A presidência, no centro de pará primeiro do artigo 112 de mento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio da senhora Paula Maria Nasser Cury, subsecretária de assessoria técnica legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e gerações institucionais, informando em atendimento ao requerimento 6.747 de 2017 e 6.748 de 2017, do senhor deputado Cristiano Silveira, a impossibilidade de encaminhar a esta casa projeto de lei que, vispermitir que os servidores contratados da Universidade Estadual de Minas Gerais possam concorrer novamente ao processo seletíssimo plificado, sem que haja obrigação de cumprir o interstício de 24 meses para participação, por ser inconstitucional e também sobre a unificação das carreiras de técnicas, analistas, fazendários, administração e finanças, em razão da diferença e escolaridade, remuneração e atribuições de 10 de 2 de 2018, e em entendimento ao requerimento 8.475, do deputado José Ribeiro, que não há pedido de nomeações para períodos criminais e polícia civil, de 10 de 2 de 2018. Projeto de lei 4.616 de 2018, em primeiro turno, de autoridade governadora Fernanda Mato Pimentel, que dispõe sobre a revisão anual dos subsídios, vencimentos e proventos dos membros servidores... Há um erro da presidência, tomo sem efeito a leitura anterior. Presidente, se o senhor ia dar uma notícia boa para nós aí, o governador mandando a revisão geral anual, era isso mesmo que eu estava ouvindo, presidente? Não, que eu ia dar a notícia de uma notícia pública. Mas, de novo? Uai, é ano a ano. É anual. Hã? É anual. Mas é de novo? Projeto de lei 4... Primeira fase, excursão e votação de pareceres e composições e sujeitos de apreciação no plenário. Projeto de lei 4.996 de 2018, em primeiro turno. Altera a lei 22.828, de 3 de janeiro de 2018, que autoriza a transformação da empresa pública, companhia de desenvolvimento econômico de Minas Gerais, Codemig, em sociedade e economia mista. De autoria, do governador Fernando Mato Pimentel. Foi lá, Zé? Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer pela aprovação. Presidente, temos requerimentos. Requerimentos sobre a mesa. Requerimento, doutor e deputado Sargento Rodrigues e deputado Gustavo Corrêa. Felipe Etienne, também. Deputado, que subscreve, que requer a vossa excelência de documentais a votação nominal para o requerimento de retirada de pauta do projeto de lei 4.996 de 2018. Também de autoria do deputado. Não, presidente, vai um a um, presidente. Também de autoria. É, mas tem que votar um invertido com o outro. Um é preso ao outro. Também de autoria do deputado Sargento Rodrigues e deputado Gustavo Aladares. Deputado, que subscreve, requer a vossa excelência de documentais a retirada de pauta da presente reunião o projeto de lei 4.996 de 2018. Tem que votar primeiro esse, não é? Em votação, requerimento que requer nos termos regimentais a votação nominal para o requerimento de retirada de pauta. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, por 10 minutos, conceda a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Presidente. 14,37. O meu é 38, e lá também na televisão. 38. Bom, eu queria, presidente, dizer, vossa excelência, que o governo, deputado Felipe Eti, persiste em entregar aquela parte mais preciosa da Codemig, que é a exploração do nióbio, para os grupos estrangeiros. Eu queria entender, deputado Arnaldo Silva, é depois que o governo entregar isso, o que ele mais vai rifar no Estado? O que ele mais vai vender? Ele não tem mais. Porque os 6 mil imóveis foram aprovados aqui pela base governista, já rifou os 6 mil imóveis, através do fundo imobiliário. Os 5 bilhões foram tomados de particulares dos depósitos judiciais. O refis, o deputado João Magalhães alardeou que ia conseguir angariar 4 bilhões, 5 bilhões, já foi aprovado em julho do ano passado. Os refis. E também, até hoje, nada. Ou seja, não tem dinheiro que chega. E por que não tem dinheiro que chega nesse Estado para o governo do PT? Por que, deputado Felipe Etiê, são absolutamente irresponsáveis no trato da coisa pública? É lambança atrás de lambança. Eles não dão conta de administrar sem mostrar a realidade para a companheirada. Olha, companheirada, eu não posso criar tantos cargos comissionados, eu não posso trazer esse povo todo do Rio Grande do Sul, de Brasília, que perderam as eleições, porque a máquina pública em Minas Gerais não aguenta. Eu acabei, deputado Felipe Etiê, de fazer ali um apelo forte ao nosso querido e ilustre professor Antônio Anastasia, para que ele aceite o convite de vir governar Minas de novo. Eu vou falar uma coisa para vocês que são servidores da Assembleia. Sejam servidores efetivos, sejam servidores cargos comissionados, ou até mesmo os contratados, aqui, os terceirizados que são contratados pela TV Assembleia, os nossos cinegrafistas, repórteres, apoio técnico. Eu vou falar uma coisa para os senhores, assim, e vou falar com absoluta serenidade. E eu tenho certeza que o Felipe Etiê vai concordar comigo. Até porque ele é muito mais dado à lida das finanças públicas, até pela própria formação, do que este deputado. Eu sou advogado, a minha especialização acadêmica é em segurança pública, e agora estou lá, deputado Felipe Etiê, fazendo a pós em gestão e administração pública pela Fundação João Pinheiro. Vou falar uma coisa para os senhores e para as senhoras, assim, do fundo do meu coração. Eu disse isso mais cedo lá na Comissão de Segurança. Se o governo do PT permanecer mais quatro anos aqui em Minas Gerais, preparem-se, que vai atrasar a doa décimo da Assembleia, vai atrasar a doa décimo para o Judiciário, vai atrasar a doa décimo Tribunal de Contas para o Ministério Público. Vai atrasar para a Assembleia. E se atrasar para a Assembleia, vocês vão conviver com o mesmo desespero hoje que vivem os servidores do Poder Executivo. Ou seja, vão amarguar quatro anos sem reposição da perda inflacionária. Começa por aí. Todas as vezes que passa aqui um projeto de revisão geral anual, que é constitucional, que é dever, porque ele não é reajuste, ele é repor a inflação, é por isso que ele tem esse dispositivo de revisão geral anual. Senhores assessores, apoio, aqui, recrutamento amplo, que recebe, recebe a revisão geral. Aqui recebe revisão geral, tanto recrutamento amplo, função pública, não é, Luiz? Nós gerentes ali das comissões. E recebe também os efetivos. Olha, se o governo do PT permanecer mais quatro anos, vocês vão entender o que eu estou falando. Quando, na eleição em 2014, o pessoal da Segurança Pública que me encontrava no interior, eu dizia assim para eles, deputado Felipe Atchê, olha, se o governo do PT ganhar em Minas, eles vão virar para vocês e falar assim, vocês já tiveram muito, aguarde que eu vou cuidar da outra área. Era a expressão que eu usava com eles. E foi bater e valer. Só que eu achei que eles iam cuidar de outras áreas. Mas também não cuidou, Felipe Atchê. Cuidou de área nenhuma. Não conseguiram sequer pagar o piso nacional da educação, que foi a companheirada que mais votou neles. Votou em peso. O que tem de militante, petista, e da esquerda na área da educação em Minas Gerais, não é brincadeira, votou em peso. Pagou o piso nacional, não. Não adianta a deputada do PT vir aqui e falar, mas fez isso e isso. Senão Beatriz Serqueira não estava chamando greve. Eu acabei de receber uma mensagem aqui, deputado Felipe Atchê, de uma colega de pós-graduação, que me diz o seguinte, olha o que essa moça trouxe aqui. Aqui, não vou citar o nome dela, está escrito a pós-FJP. FJP, as cantineiras e serventes aqui da escola, porque ela também trabalha na escola, vão aderir à paralisação amanhã sexta. Todas elas de todos os turnos. Recebi agora. Sabe que hora que eu recebi? Precisamente, 14 horas e 3 minutos. Isso é o retrato, gente. Isso é o retrato da administração do PT. Aí querem vender a parte mais rentável do Nióbio, que estará na Codemic. Cria a Codente, a Codente fica com aquilo mais rasteiro, menos rentável, aliás, mais oneroso. Menos rentável, não. Mais oneroso. E eles pegam aquilo que tem de mais valioso, que hoje gira em torno de 550, 600 milhões, que esse é o dado mais acertado que eu busquei. 550, 600 milhões ano, que foi, inclusive, o dinheiro, gente, que conseguiu construir a cidade administrativa. Não foi dos impostos do IPVA, dos CMS, que entram no Tesouro de Estado, não. Foi através da Codemig. E agora quer entregar, presidente, aquilo que mais valioso tem. Bom, entregou. Digamos que chega um momento aqui que a base de governo nos vence pelo cansaço e pela... porque vai exaurir os dispositivos regimentais que nós podemos utilizar. E eles vencem. Quem está vencendo? Será que o povo está vencendo ao vender? Não. O povo não. Eu lembro como se fosse hoje, deputado Filipe Atier, deputado do Valões, lá na CCJ, no primeiro projeto, com as emendas Frankenstein, o Marcelino deve ter lembrado disso, eu sentado à mesa, sorridente, essa agenda, Rodrigo, na forma mais rápida, eu fui mais esperto, mais rápido e mais esperto para torrar o patrimônio público e entregar o capital especulativo, que essa palavra capital especulativo é do PT. o setor privado, o capital estrangeiro, quantas e quantas vezes eu ouvi os discursos aqui de Rogério Corrêa, gente, 300 milhões de discursos para impedir a privatização de Furnas, a companheirada vem toda. Mas engraçado, não é? Para impedir a privatização, não, esse senhor, senhor governador, eu voto com o senhor. E aí o PMDB vem junto. Vem o PV, vem junto. Eu estou impressionado, gente. Estou impressionado. Queria... Esse dia eu dei uma entrevista à Rádio Itatiaia, estou vendo a nossa querida, carinhosamente chamada de pretinha, carinhosamente. Só que eu fui vendido na entrevista. A cabeça da matéria, que não foi a Edilene, não foi, foi uma outra jornalista. A cabeça da matéria dizia o seguinte, que o governo do Estado tenta vender e tal, para pagamento de servidores. Aí gravou a outra parte comigo um minuto. Eu não sabia o que vinha na pergunta, gravei de boa fé, aí botaram isso. Olha, Itatiaia é uma emissora respeitadista no nosso Estado. Tem uma penetração em todos os públicos. Mas, minha querida Edilene Lopes, competente jornalista da nossa tão querida Rádio Itatiaia, não pode o artigo 44, o artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que passou a fazer a leitura para a nossa tão competente jornalista, entendendo? Diz o seguinte, artigo 44, é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação, ou melhor, venda, de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesas ocorrentes líquidas. Leia-se, pagamento de servidores. Então, não pode, nossa querida Itatiaia, tão competente, não pode falar que é para pagamento. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 44, veda expressamente. Isso é para chamar os prefeitos, como ele já está fazendo. Como a colunista do jornal O Tempo, a dona Raquel Faria, que é colunista do governo do PT, disse claramente, disse claramente que favas contadas, favas contadas, eles já tinham vendido, com aquelas duas emendas, Frankstein, deputado Felipe Betinho. Estou com a matéria aqui, do jornal O Tempo, está ali naquela pasta. Favas contadas, o Pimentel já começa a receber a prefeitada, para ouvir as demandas. Gente, vai torrar, seja 3, 4 ou 5 bilhões, o dinheiro que der, vai torrar na campanha, gente. Pelo amor de Jesus Cristo, os deputados da base de governo têm que entender isso, vai torrar e vai consumir com aquilo que nós temos de mais valioso. E depois, Aluísio, acabou, não tem mais nada. Aí vai sair vendendo, é carteira, viatura, carro do bombeiro, vai torrar, é isso. Agora, senhores e senhoras, servidores da Assembleia, efetivos e comissionados, e comissão pública. Lembre-se das minhas palavras, o governo do PT tem que ser retirado do poder, é para que o Estado sobreviva, para que o serviço público chegue ao cidadão, porque todos nós aqui somos servidores deles, todos nós, e todos nós recebemos muito bem para isso, para prestar serviço de qualidade ao cidadão. Se o governo do PT permanecer, vai destruir, está destruindo a máquina pública, vai destruir o serviço público, e vai arrebentar com os servidores, que cadê a esperança? Não tem revisão, não tem reajuste, não tem instrumentos, não tem logística para prestar o serviço. Prestem atenção no que eu estou dizendo. E não estou falando isso aqui porque eu sou ferreio opositor do PT, não, viu, presidente? Já encerro. E agradeço a vossa excelência pela paciência. Eu estou falando porque eu estou enxergando claramente o que vai acontecer nesse Estado, Felipe Tietê. Deputado, vou fazer um banco de horas aqui, aí na próxima dos contos, o senhor fala menos de aumento. Para discutir, deputado Felipe Tietê. Senhor presidente, João Magalhães, senhores deputados, aqui presente. nós estamos vendo que o governo do Estado é uma naua deriva que realmente mente bastante para a população. Na verdade, a venda da Codemig pode ter interesses puros que nós não identificamos ainda. na verdade, a venda da Codemig é para, no mínimo, fazer campanha até as eleições, para pagar, poder fazer despesas de capital, já que é impossível com o dinheiro da venda da Codemig pagar salários. Mas isso aí, a gente tem que falar que é impossível dentro da lei 4.320, de 1974, lei orçamentária federal. É impossível dentro da lei de responsabilidade fiscal, sargento Rodrigues, barra 101, 2.000. É impossível diante da Constituição da República Federativa do Brasil. Isso tudo fica lá no banheiro do governador do Estado para ser usado, não como lei, como outra coisa que eu não vou dizer aqui. Constituição, lei orçamentária brasileira, lei de responsabilidade fiscal, o PT não liga para isso. O PT defeca em cima disso, senhor presidente. Não vale nada, faz o que quer, da forma que quer e é capaz de pegar esse dinheiro e pagar. Porque pé de caba, dinamite, trator, tanque de guerra, se precisar para arrombar uma porta aqui da Assembleia, o PT usa. Usa e não está nem aí, calça a cara e deixa o pau comer, como diria. Então, na verdade, esse governo já não viu ainda o que ele é capaz. Capaz de vender uma empresa estatal mal vendida, ninguém sabe ao certo quanto vale essa empresa, ninguém tem clareza e transparente desse negócio, se é um negócio feito à luz do dia ou se é os negócios que o Pimentel fazia lá como ministro do desenvolvimento econômico. Esses negócios estão registrados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, em dois processos, pelo Banco Central. Então, nós ficamos assim, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que está acontecendo na tal venda dessa Codemic. Um governo que vai lá na junta comercial e faz a cisão da Codemic, criando a Codente para ficar com a parte podre da Codemic, a parte que não dá lucro, e pegando o nióbio, que é onde rende 500 milhões por ano de rendimento para o Estado, e privatizando a parte boa. Faz isso, sendo que está escrito na Constituição do Estado que uma cisão de empresa pública exige três coro qualificado e aprovação desta Casa. E aí, deputado João Magalhães? Já foram lá e já cindiram a empresa na junta comercial? Para que nós somos desses bobões da Assembleia? Nós vamos dar uma quirela para os deputados lá e depois nós aprovamos se a hora que quiser, porque está escrito na Constituição da República. Para fazer a cisão de uma empresa pública, é preciso que seja votado na Assembleia de Mismo, na Constituição e no Regimento Interno da Assembleia. aí eles não fazem a cisão, vão lá e registram na Junta Comercial antes de ter lei proveniente e acham porque a Constituição do Estado e o Regimento Interno estão lá no banheiro do PT, servem para aquilo que eu já disse a vocês. não respeita nada, é tudo na base, eu mando, eu bato, eu prendo, eu arrebento, eu faço, entendeu? E aí nós estamos vendo, é isso aí mesmo, fazem aqui tudo quanto é bobagem, pegam um projeto que trata de saúde e emenda ele com créditos, antecipação de crédito tributário, cisão de Codemig, um projeto do deputado Antônio Jorge que estava em segunda discussão aqui na Comissão de Administração e pega esse projeto e faz uma emenda a jato e coloca lá na Assembleia um projeto que não tem nada a ver com o objetivo e mais uma vez taca fogo no regimento interno da Assembleia que diz que em segunda discussão depois de já ter sido votado para se aceitar uma emenda modificativa da proposição não pode e para se assentar uma emenda que não é modificativa você precisa da assinatura de todo colégio de líderes e a emenda que está aqui era uma emenda Frankstein fala a decisão de Codemig e o projeto fala do que tanto do governador como do Antônio Jorge anexado os dois de OSCIPs organizações não governamentais recebendo de recursos para esses OSCIPs na área da saúde pública mineira tem nada a ver então quer dizer vão mandando só uma parte pois não esse projeto que vossa excelência está dizendo já foi retirado o governador já enviou um novo projeto de lei estou sabendo pode continuar deputado estou só rememorando isso deputado João Magalhães desculpe porque deixa eu explicar para vossa excelência eu ainda tenho uma questão regimental da mesa o seguinte esse projeto que está aí ele está tramitando comparecer das emendas que vossa excelência catou e promulgou nessa comissão e ele ainda não foi derrubado ou aprovado no plenário em segunda discussão e tem um projeto embora a emenda que foi colocada na parte do governador tenha sido retirada o parecer foi publicado no diário legislativo e está em vigor na casa aguardando a aprovação do plenário então isso criou um embaraço do processo legislativo essa tentativa de fraude do processo legislativo que já foi até retirado a emenda mas o parecer está ainda eu aguardo uma resposta da mesa diretora com a minha questão de encaminhamento porque depois disso o governador veio aqui e mandou um novo projeto cópia dessa emenda que tem um parecer publicado pronto para ir votar ao plenário e que esse projeto é o que está tramitando aqui agora então isso criou realmente um embaraço no processo legislativo e o governo voltou atrás porque havia o coro específico e o coro específico um projeto de coro específico como olha que loucura que vocês fizeram deputado João Magalhães como que eu vou pegar algo que é acessório que é uma emenda num parecer de um projeto que tem coro de maioria simples e vou colocar para votar no plenário uma emenda que é decisão da Codemig que tem um coro qualificado na Constituição Mineira e no Regimento Interno da Assembleia haja dinamite para roubar uma porta pé de cabo é pouco dinamite para roubar uma porta do que do gabinete é para cair o prédio todo e aí quando vocês viram que isso é danulidade jurídica que ninguém ia comprar essa Codemig vocês tiveram que voltar atrás então o que aconteceu foi isso senhores eu mesmo denunciei aqui eu mesmo entrei até agora inclusive a mesa diretora está muito lenta para responder as minhas questões de ordem viu doutor Guilherme as minhas questões de ordem são pertinentes são fundamentadas no processo legislativo são baseadas deputado João Galençoo que é um homem muito inteligente sabido vossa excelência sabe como um deputado de quatro mandatos ou cinco na Câmara Federal que nós inclusive fizemos uma analogia de algumas tramitações que ocorrem na Câmara Federal para balizar alguma coisa que tem aqui nas nossas questões de ordem que encaminhamos estamos esperando a resposta da mesa diretora dos trabalhos já que se trata disso e estamos vendo mais problemas aí com esses o governador toda hora tira projeto manda projeto o dos créditos tributários ele separou agora mandou um novo agora modificando porque como é que ele queria pôr crédito não apurado ainda queria colocar os créditos de forma geral que nem foi agora voltou atrás é um pessoal que bate cabeça entendeu é um pessoal que bate cabeça e aí nós ficamos vendo essa cabeça bater toda hora e estamos realmente assustados com isso porque vão levar o Estado de Minas Gerais em solvência estão preocupados em levantar aí será que 3 bilhões com essa economia para gastar até as eleições não dá tempo viu não dá tempo de repassar o dinheiro não dá tempo de fazer mais nada não dá tempo de comprar nós temos que ir na justiça e temos que tomar providências enérgicas contra essa detonação do patrimônio público do Estado de Minas Gerais em certa excursão em votação em votação requerimento de retirada da votação nominal para o requerimento de retirada de pauta do PL 4996 de 2018 os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram requerimento foi rejeitado declaração de voto senhor presidente a declaração de voto serão feitas ao final da reunião só no final pela ordem senhor presidente requerimento sobre a mesa de autoridade deputado sargento deputado Gustavo deputado que subscreve aqui a vossa excelência regimentais a retirada de pauta da presente reunião o projeto de lei 4996 de 2018 em votação requerimento para encaminhar conceda a palavra por impreteríveis 10 minutos a sua excelência deputado deputado João Leite deputado João Magalhães está tão rigoroso a gente nem pode brigar com ele nesse momento além da gente gostar dele o momento nós não podemos nem reclamar dele eu sei que vocês gostam eu sei que vocês gostam muito nós gostamos também do regimento nós temos que adular muito deputado João Magalhães acariciá-lo muito nessa semana não é? senhor presidente nós viemos agora do plenário da Assembleia Legislativa uma pressa grande lá no plenário estão muito apurados estão corridos estão corridos pedindo verificação e conseguiram levantar 27 deputados número insuficiente para votar qualquer matéria muito mais as matérias que eles querem votar que eles estão apavorados eu nunca via nunca antes na história não é Agostinho? dessa Assembleia nós tivemos 18 vetos 18 vetos sobrestando na pauta esse governo tem ódio da base dele ódio eu me lembro um dos governos passados que o projeto governador era veto zero ano eleitoral é veto zero esse governo não põe 18 vetos na mão da base do governo da Assembleia Legislativa se vira nos 18 se vira nos 18 é o projeto do governo do Estado com a base na Assembleia Legislativa Felipe Etiet nunca antes eu tinha visto uma coisa dessas tem que se virar para votar 18 vetos e com uma oposição animada entusiasmada vindo de reuniões importantes juntando todos os cacos e os pedaços que ficaram de antes e nós então chegamos aqui com todo o gás para tentar impedir a corrida do Ben Johnson Ben Johnson é aquele corredor famoso quebrou o recorde dos 100 metros só que Ben Johnson estava dopado é o caso desse projeto que o PT quer passar goela abaixo do povo de Minas Gerais é um projeto viciado já estão criadas duas empresas sem autorização legislativa meu presidente é fechar o parlamento criar-se empresas sem autorização do poder legislativo então esse governo está com muita pressa mas fez tudo para complicar a base dele deputado Felipe Etiet com os anos de experiência dele no parlamento já tinha visto 18 vetos sobrestando na pauta esse governo quer matar os líderes dele na assembleia legislativa a base vai morrer do coração porque vai ter que aguentar a discussão de 18 vetos como votar é claro que a gente tem que discutir esses vetos uma hora cada deputado tem para discutir esses vetos e nós fazemos questão porque são matérias importantes eu diria até que tem algumas matérias que não tem toda essa relevância mas ele fez questão de vetar artigos e dar essa oportunidade para a gente rever a votação que foi feita na assembleia legislativa e nós então estaremos aqui em campo trabalhando muito porque eu quero ser muito claro nós queremos impedir que se chegue a entrega do nióbio de Minas Gerais muito interessante o dia de ontem aqui na assembleia legislativa acompanhei de longe mas no plenário discutiam a privatização de furnas é a entrega do patrimônio brasileiro é a entrega da energia é a entrega da energia estratégica do Brasil e no outro uma pressa muito grande para vender o nióbio de Minas Gerais é um espanto não dá para entender o que está acontecendo na cabeça deste governo e na cabeça do PT a entrada da porta do plenário ali na mão com envelope grande o fundador do PT João Paulo Pires de Vasconcelos ex-presidente do sindicato dos metalúrgios de Molevade deputado federal confuso mandou uma carta chamando o governador de antinacionalista entreguista e nós estamos aqui nesse tempo então ele é fundador do PT João Paulo Pires de Vasconcelos é uma grande figura ele foi torturado na ditadura o lutador está ali na porta do plenário não está mais na porta do plenário João Paulo Pires de Vasconcelos está ali aguardando com envelope na mão é João Paulo não virá ninguém João Paulo só você não virá ninguém defender o patrimônio brasileiro João Paulo você é o último João Paulo não sobrou ninguém João Paulo com a sua idade os seus cabelos brancos a sua história que todos nós admiramos nem fui do seu partido não militamos juntos talvez em algumas causas sim eu tenho honra disso mas João Paulo esse é um momento triste da história brasileira você não tem mais aquela mobilização aqueles que lutavam junto com você ombriado junto com você captularam estão entregando o patrimônio que você veio aqui solitário pedir para um membro do PT ler uma carta sua e eles se negaram a ler uma carta de João Paulo Pires de Vasconcelos e o mais grave eles nem aparecem estão jogando para a base resolver o pepino entreguem o patrimônio de Minas Gerais vamos ficar a pichar de antinacionalistas entreguistas e eles de longe não nós não estivemos lá não fizemos nada disso foram outras figuras João Magalhães Agostinho Patrus vocês que tem que segurar para o PT e João Paulo está aqui para denunciar João Paulo está aqui para denunciar mostrar quem que é o PT mostrar João Paulo que no plenário eles estão falando contra a privatização de furnas e no outro plenário estão entregando o nióbio dos mineiros como você disse para mim um minério estratégico importante não para Minas Gerais mas para o mundo então nós estamos acompanhando isso aqui olha é o momento do espanto a hora do espanto o que nós estamos vivendo mas tinha que acontecer isso o meu mestre que não é nenhum político mas é Jesus ele disse que os escândalos tinham que vir esse é um dos maiores escândalos da história de Minas Gerais ele vai ficar registrado esse escândalo eu pela primeira vez ou pela segunda vez na minha vida me animo a publicar um livro eu quero escrever um livro disso que está acontecendo o que acontece muitas vezes deputado Felipe Etier é que eles vão dizer assim Felipe eles vão dizer assim ah vocês aí é o assassinato de reputações vocês não sei o que vocês fizeram isso vocês fizeram aquilo agora eles estão negando o que eles pregaram a vida inteira estão negando porque o PT foi criado por João Paulo Pires de Vasconcelos porque João Paulo Pires de Vasconcelos fundou o PT porque para que para garantir o patrimônio do povo brasileiro que está sendo entregue ele veio aqui vigiar uma figura solitária mas guardando no peito muito fortemente os ideais desde jovem lutando pelos brasileiros pelos pobres de verdade diferente do que nós estamos vendo aqui agora é lamentável o que nós estamos vendo eu lamento mais pelo João Paulo não é porque é a morte de um sonho não é João Paulo é a morte de um sonho João Paulo sonhou e agora ele está vendo o que que aconteceu com aquele partido que ele criou com tanta vontade então senhor presidente eu queria alertar o senhor que esse é um processo de obstrução nós estamos obstruindo e nós estamos em um processo de obstrução é um processo vossa excelência conhece legítimo eu me retirarei agora para o encerramento dessa reunião porque a oposição na assembleia está em processo de obstrução senhor presidente obstrução dos trabalhos representando João Paulo Pires de Vasconcelos não a entrega do patrimônio de Minas Gerais eu te represento João Paulo eu sou a sua voz aqui eu peço encerramento senhor presidente com a minha saída suspenda o presidente de sessão por prazo determinado o senhor e o senhor e o senhor Obrigado. 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 Não, senhor presidente, não só casa, eu aprendi nessa casa com grandes opositores que eu respeitei e que eu respeitava e apoiava que eles tinham esse direito. Eu já passei aqui por obstrução de votar projeto três horas da manhã e a gente sentava e esperava a manifestação da oposição. Você nem está de conhecer que esse presidente não está sendo autoritário. Não estou dizendo isso não, de jeito nenhum. Nós estamos coibindo todos os tempos, nós não estamos coibindo em momento algum da discussão a liberdade e o tempo que as oposições, que a V. Exª terão para discutir e encaminhar. Tudo devido ao tempo. Pode ficar tranquilo que nós não vamos atropelar o regime. Não me tire a declaração do meu voto, senhor presidente. Não me tire a declaração do meu voto, senhor presidente, não me tire o direito de declarar o meu voto. Não estou tirando, deputado. Está tirando. A V. Exª terá o direito. Deputado João Magalhães. Na semana passada foi feito assim e todo mundo aceitou. Não, eu não aceito nunca. O V. Exª estava presente. Eu não aceito nunca. Eu aprendi com deputado de oposição aqui. Nas outras comissões estão com licença não. Na última sessão, V. Exª estava presente. O senhor não tem... Não foi retirado, não. O tempo foi... Nós fizemos um acordo, senhor presidente. Fizemos um acordo. Sim. O senhor costurou muito bem o acordo, porque nós respeitamos o senhor muito. Não me tire o direito de declarar o meu voto. Não me tire. Esse é meu direito de declarar o meu voto. V. Exª terá o direito, deputado. Não, eu quero o meu direito agora, dentro do processo, depois da votação de um requerimento. V. Exª não terá, nesse momento, não. Sr. presidente, o senhor está... Presidente, o senhor está... Você podia retomar a pauta? Deputado, vamos continuar. Estava indo bem. Eu não aceito, eu não aceito, senhor presidente. Eu não aceito que se retire o meu direito de declarar o voto. Há um ativo... O senhor está ferindo o parlamento. Não estou, não estou ferindo muito menos o parlamento, muito menos o regimento. Olha, deputado João Magalhães, nós temos o melhor relacionamento. Deputado, nós temos que guardar a respeito ao regimento da casa. O regimento, ele é muito claro nesse sentido. Não, não, não. Não, senhor presidente. Nós temos que guardar a respeito às regras parlamentares. Se tem uma regra parlamentar, é o direito do deputado de declarar o voto dele. Sim, deputado, o V. Exª vai declarar o seu voto. Nós estamos... Não, eu quero declarar... Nós ainda estamos nas premissas ainda. Eu quero declarar no momento do requerimento. Nós não estamos discutindo a matéria. O senhor vai usar. V. Exª pode declarar voto quando estiver discutindo a matéria. Não, quando eu voto, eu declaro voto. Eu sou parlamentar, escolhido pelo povo de Minas Gerais. Eu não tenho o direito de abrir mão da minha declaração de voto em nome do povo mineiro. Eu não abro mão, senhor presidente. O senhor não está abrindo mão, não. Nós só estamos cumprindo o regimento. Não, o senhor está tirando o meu direito de declarar o meu voto. Presidente, pela ordem, presidente. Isso é essência do parlamento, senhor presidente. Senhor presidente, isso é essência do parlamento. Eu lamento que a gente... Eu tenho maior respeito à vossa excelência. Eu lamento que a gente tenha um rompimento dessa maneira. Não tem rompimento nenhum, deputado. Eu lamento, tem rompimento, sim. Eu não aceito, senhor presidente. Eu não aceito retirar o meu direito de declarar o meu voto. Não estou tirando, não, deputado. Está retirando. O senhor está retirando e, com força, o meu direito de declarar o meu voto. Não, é inaceitável. Na última reunião houve a mesma discussão e todo mundo aceitou. Não, senhor presidente, é inaceitável. Vossa excelência está sendo radical. O senhor está rompendo comigo. O senhor está sendo radical. Não se retira o direito de declaração de voto de um parlamentar. Você sabe que eu sou respeitoso com todos. Eu sei que o senhor é, mas, nesse momento, o senhor está rompendo comigo. Deputado, eu prefiro encerrar a sessão do que abrir esse procedimento. O senhor, pois, o senhor está rompendo, o senhor está rompendo comigo. Para a questão de ordem, o deputado Filipe Atchê. Deputado João Mangalhães, eu acho que, com excelência, nós somos muitos requerimentos. Uma declaração de voto só para tudo, o mundo de coisas não vão votar aqui, perde muita essência da oposição. Eu assino embaixo o deputado João Leite e acho que, com excelência, poderia voltar atrás, porque eu participe de outras comissões, na minha, do Defesa do Consumidor, que sou presidente, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que sou membro, e todas as outras se declaram voto após a votação. Mas, V. Exª está adotando essa... Qual a questão de ordem, V. Exª? A minha questão de ordem é o seguinte, é que o deputado João Leite pediu a verificação de quórum para a continuidade da sessão, o encerramento, a verificação por falta de quórum para fazer o posterior encerramento. De encerramento. É, mas aí o senhor, em vez de verificar o quórum, falou que tinha quórum e se perdeu a sessão. Tinha quórum, deputado. Pois é, mas como é que sabe? Você tem que mandar registrar a presença. Ele é presente, ele está presente. É, mas eu acho que ele estava aqui num segundo, no outro segundo ele estava lá. Sim, eu poderia ter saído assim na moita, mais espistado, a gente nem via. Não, mas eu acho que a presença... Deputado, para o bom andamento, para o bom andamento da sessão, esse presidente vai reconsiderar a sua decisão e vai abrir espaço para declaração de voto por impreteríveis cinco minutos. Requerimento sobre a mesa. Deputado, esqueça de subscrever o conselho no sistema regimental de votação. Ele já votou, passou em cima. Votou. É, mas eu vou nesse próximo aí. Requerimento sobre a mesa. Não coloquei em discussão ainda. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues, Gustavo Aladar e Felipe Atier. Os deputados que ele subscreve, requer a vossa excelência dos termos regimentais a votação para o requerimento de a minha discussão para o projeto de lei 4.996. Em votação, requerimento. Para encaminhar. Encaminhar, deputado Felipe Atier. Vou depois aí. Vou encaminhar. Você também vai encaminhar. É o João ou eu primeiro? Tá bom, vai encaminhar. Senhor presidente. Por dez minutos. Eu quero parabenizar a vossa excelência por ter sido democrática e acatado os pleitos do nosso deputado veterano aqui na Assembleia também, o João Leite, que pediu para que nós pudéssemos fazer a declaração de voto. Eu quero dizer, mais uma vez, que nós estamos assistindo aqui esses problemas que o Estado está passando. É, na verdadeira, um teatro e um circo que o partido que está no governo está organizando. Nós vimos aí esses dias, primeiro, nós sabemos da fama da sua excelência, o governador Pimentel, de não querer ir lá na zona leste da cidade. Ele, como bom belo-horizontino, belo-horizontino da nata, da gema, aqui da elite da zona sul, mora na serra, ele não quer pegar o carro dele ou subir no helicóptero e ir lá no centro administrativo na zona leste. Não gosta. Os belo-horizontinos gostam de ficar aqui, ó, da elite, nessa zona aqui. É Lourdes, é Savasso, é Serra, é funcionários. É esse remunho aqui da zona sul. Então, na verdade, quer ficar lá no Palácio da Liberdade, quer ficar aqui no prédio da SEMIC, aí chama o seu macaco de auditório, sua excelência, o fanfarrão das finanças públicas, o doutor Helvécio Magalhães, e manda ele, e manda ele falar que vai fechar o Palácio Tiradentes, o homem de 100 mil reais por mês, o econômico secretário do governo. E ele senta na cadeira, se esparra a chave, e vem a Record entrevistando ele, e aí, senhor presidente, fala assim para ele, ele fala assim, porque nós estamos tirando o pessoal daqui, do Tiradentes, tem muito espaço no prédio de lá, lá cabe todo mundo no de lá. Ora, bolas, quando o Oscar Niemeyer foi projetar, ele que é um arquiteto universal, se você chegar lá na China, na Escola de Arquitetura e falar, Oscar Niemeyer, o homem do concreto, se você chegar lá no Butão, Butão é aquele país, o Butão e perguntar na Escola de Arquitetura, Mr. Oscar Niemeyer, ah, o homem do concreto, se você chegar lá do outro lado, no Alasca, na Escola do Alasca, e perguntar, e o Mr. Oscar Niemeyer, ah, o homem do concreto, o homem de Brasília, se você chegar em Paris, aquele que tem uma obra aqui, o Oscar Niemeyer, se você chegar lá, em vários lugares do mundo, ele tem obra. Então, não é o arquiteto João Manel Rodrigues da Silva. E o Palácio Tiradentes, daqui 100 anos, vai estar sendo visitado como deve ser visitado o Tiradentes. É uma obra ad eternum. É lógico que o Oscar Niemeyer não ia fazer um palácio, se tem 300 mil funcionários públicos trabalhando na administração. Ele não ia fazer um palácio, um complexo, uma cidade administrativa, com 300 mil vagas. Ou que faltasse a primeira, tinha que alugar um prédio para pôr o cara do lado da rua. Ele fez um prédio para que a população de Minas Gerais, com 40 milhões, ela tem 21, continue aquele palácio a estar atualizado e cabendo todos os órgãos da administração direta do governo ali dentro. Fez um órgão para expansão. Aí, o senhor Helvestre Magalhães dá uma entrevista que está custando caro. O Palácio Tiradentes. Ora, isso é uma obra ad eternum feito com o dinheiro da Codemig, que o senhor quer passar no troco na feira da esquina, para o primeiro Xing Ling, o primeiro chinês que passar, o senhor quer fazer uma oferta. Quem dá mais? Quem dá mais na Codemig? O Xing Ling tira o cheque do bolso de ienes e faz o cheque e copa pela metade do preço que vale a Codemig. E os senhores deputados vão aceitar isso. E ele quer dizer, senhor presidente, o senhor Helvestre, que o palácio é muito caro, para a manutenção dele, ora, bolas. Se colocar o seu... o ilustre cidadão lá em Moscou, ele vai fechar o Kremlin, que é um prédio histórico gigantesco, que dá quase o tamanho da cidade administrativa. Então, é melhor para o povo tudo histórico, tem que ser mantido, tem a sala do tesouro, tem o escambau naquilo lá, tem igreja no meio, e fecha aquela igreja, que também é mantida, entendeu? Então, para reduzir despesas, fecha o Palácio de Buchmann, fecha a Casa Branca, fecha a Casa Rosada, aqui também na Argentina, vai na Austrália e fecha assento do governo de Melbourne, do estado que Melbourne pertence, fecha também o Palácio Imperial japonês, lá no centro de Tóquio, que vai fechando por aí afora, na África do Sul, empreitório, fecha os palácios tudo e põe o povo, impede emprestado as barracas do Sem Terra e põe o governador para atender nas barracas do Sem Terra, que é mais barato. Isso deve ser uma gozação do PT, porque, gente, aquilo é um prédio para 100 anos, é um palácio como todas as sedes de poder, seja comunista, socialista, de regime ditatorial, de regime democrático, em tudo quanto é lugar do mundo, é um palácio. Eu nunca cheguei em uma sede do governo do estado, que era um bando de barracas do Sem Terra. Em lugar nenhum do mundo. Olha que eu já fui nos cinco continentes deste mundo e visitei os cinco. Na Ásia, na Europa, na Oceania, na América do Norte, na América do Sul, em lugar nenhum. Aí o caboclo fecha o negócio lá por preguiça do Pimentel de lá. Porque é belo-horizontino, quer ficar aqui no Lourdes, no Savas, no Sion, aqui no Meizinho da Biboca e não quer ir para a Zona Leste. E esquece de falar que aquela Zona Leste hoje que vai para o aeroporto virou outra com a coção do palácio lá. Teve outro desenvolvimento em Belo Horizonte. E que essa assembleia devia ser lá do lado do palácio. Aí também a turma aqui não quis ir para lá. Porque o lógico é que eu esteja lá no Legislativo e vá em cinco minutos, em cinco segundos, como eu vou da Câmara Municipal de Uberlândia para a Prefeitura, em cinco minutos, e resolva qualquer coisa em qualquer secretaria. Por que essa assembleia ficou aqui e não foi para lá também? Do lado de onde nós temos que resolver as coisas. Ou nós não fiscalizamos, ou nós não legislamos sob o Executivo. Ou nós não interagimos com os secretários de Estado, com tudo o dia inteiro. Então, aí ele desativou lá o negócio com esse pretexto de esculhambar a alma do Niamar. De esculhambar o que a Codemiga investiu lá. Pelo menos o dinheiro da Codemiga está lá. Pelo menos ele queria vender o palácio por bilhões. Agora ele vai vender as ações da Codemiga a presta de banana, que construiu aquele palácio lá. Aquilo não foi com o dinheiro do ICMS, do IPVA, do ITCD, nada que vocês pagaram. Aquilo foi dinheiro do mineiro, do Nióbio. Foi dinheiro do Nióbio que fez o palácio, o Centro Administrativo de Minas Gerais. Foi dinheiro do Nióbio. Não tem um centavo de tributos do povo de Minas Gerais. É dinheiro do Nióbio. E desalugou 1.500 prédios em Belo Horizonte, liberou lá o circuito cultural, liberou tudo quanto há para que Belo Horizonte tivesse o seu circuito cultural, que tivesse suas coisas e pudessem ter. Aí, vocês querem desconstruir a história. O palácio está aí, vai ficar aí depois que o Aécio e o Anastasia morrer, vai estar aí daqui 100 anos, na hora que estiver debaixo dos Sete Palmos, vai estar funcionando. E não é um governador que está com preguiça de ir lá na zona leste da cidade e quer ficar aqui pertinho da casa dele e não quer ir lá trabalhar, não quer acordar cedo, que nós vamos aceitar isso. E aí, põe o Helvestre Magalhães para dar entrevista, dizendo que aquilo ali é uma obra faraônica. Então, faraônica é o creme, faraônica é os palácios da França, faraônica é a Casa Branca, faraônica é o Palácio do Planalto, tudo é faraônica no mundo, na história da humanidade, em todos os governos, sejam municipais, tem sedes de governo. Então, lá em Montreal, eu estive lá visitando o prefeito Jean-Pierre Buarque em 2001, que era o prefeito de Montreal, aquele palácio que eu fui lá da municipalidade de Montreal, aqui lá tem que ser fechado para economizar e tem que levar para a praça, ou se não, para um depósito velho da prefeitura de Montreal para atender lá. Sabe, isso aí chega a chamar o povo de bobo. Sede de governo significa um local histórico, e nós somos um país de história moderna, nós não temos 5 mil anos igual à China, nós não temos 5 mil anos igual à Índia. Então, nós temos que ter uma obra desse arquiteto que já morreu, e não tem mais que ter um valor histórico incalculável daqui a alguns anos, daqui a alguns séculos, e que está aí e que é uma obra do povo de Minas Gerais, feita com o diórdio do nióbio. Já acabou, senhor? E que o nióbio é que bancou, e que vocês vão vender a preço de banana o nióbio de Minas, de forma errada, sem transparência, sem clareza, e que nós não concordamos na posição. Obrigado, deputado. Para encaminhar, deputado João Leite. Eu queria agradecer ao presidente pela sua manifestação, ela mostra o seu caráter democrático, e de homem de parlamento, essa é a sua história de relacionamento no parlamento, e sabe como que é importante a palavra, a voz para o deputado de oposição. Se os deputados de situação têm aí as benesses do governo, têm os cargos do governo, os deputados de oposição têm a palavra. E V. Exª, em tempo, reconhece esse papel importante da minoria, da oposição, na Casa Legislativa. Então, quero agradecê-lo por esse caráter democrático que V. Exª tem. O deputado Filipe Thier coloca algo que muitos de nós que estamos no Estado e ocupamos cargo no Executivo, sabemos muito bem. Me lembro quando eu era secretário de Desenvolvimento Social, o deputado Gleicon Franco, a sede da secretaria era aqui do lado da Assembleia. A subsecretaria de Esportes era no bairro Santa Efigênia. O centro público de promoção do trabalho era no bairro Gameleira. Então, o secretário, para ele lidar com a secretaria toda, ele tinha que sair por Belo Horizonte. Depois, os deputados, e todos são muito jovens, não pegaram isso aqui, o João Magalhães deve ter pegado, você queria ir conversar com o secretário de Saúde, era na floresta. Com o secretário de Educação, era na Gameleira. A secretária ficava lá na Gameleira. Planejamento no bairro de Lourdes. O Estado era espalhado pela cidade de Belo Horizonte. Nós tínhamos, historicamente, um problema no vetor norte de Belo Horizonte, que era o empobrecimento do vetor norte de Belo Horizonte. E a primeira iniciativa do governo para construir a sua sede foi onde é hoje o aeroporto Carlos Prats. Era no aeroporto Carlos Prats que seria construído o centro administrativo. Houve uma repercussão muito forte, liderada pelo deputado Rogério Correia, contra a instalação no aeroporto Carlos Prats da cidade administrativa. Ela seria ali, o que seria até mais próximo, e com o anel rodoviário ali fazendo a ligação. A manifestação foi tão forte contra que o governo resolveu fazer no vetor norte de Belo Horizonte, venda nova, divisa com Santa Luzia e com Vespasiano. Interessante porque ali era uma área que estava empobrecendo e, com a instalação da cidade administrativa ali, nós tivemos uma grande melhora daquele setor. Mas o grande ganho da cidade administrativa é que o prefeito, o deputado, não tinha que fazer mais aquele... Era um verdadeiro péripo pela cidade de Belo Horizonte. Ia na educação lá na Gameleira, na saída para o Triângulo, aí saía da educação, ia na saúde, lá na zona leste de Belo Horizonte, no bairro Floresta, aí queria ir no planejamento, o planejamento já era em Lourdes, a Secretaria de Desenvolvimento Social era aqui no Santo Agostinho, mas a de Esportes era na Santa Efigênia. Era essa a vida dos prefeitos e dos deputados. Você saía e, um dia, você não resolvia as coisas no governo do Estado. Portanto, a construção da cidade administrativa trouxe essa possibilidade de solução das questões mais rapidamente. Mas é importante dizer que foi realmente com recursos da exploração do Nióbio que foi construída a cidade administrativa. Mais de um bilhão arrecadado com o Nióbio é que o governo de Minas Gerais pôde construir a cidade administrativa. Muitos reclamam da distância e parece que o governador também não gosta da cidade administrativa. O deputado Filipe Etiet lembrou aqui, é uma obra de Neemeyer, e, quando eu fui candidato a prefeito de Belo Horizonte, a gente queria criar o circuito Neemeyer, que começaria na cidade administrativa, na Catedral Católica. A Catedral Católica, que Dom Valmô pensou, está ali, perto do shopping Estação, da Estação Vilarinho. É mais uma obra, mais um projeto de Neemeyer. Irimos para a Lagoa da Pampulha, com a Casa do Baile, o Museu de Arte Moderna. Todas as obras de Neemeyer, seria o circuito Neemeyer. Pois o governo do PT conseguiu empobrecer uma ideia maravilhosa, que não pertence a um partido, pertence ao povo de Minas Gerais. Quem pagou aquela obra foi o povo de Minas Gerais. É a mesma coisa dizer, o Palácio da Liberdade ficou velho, não é, gente? A antiga Secretaria de Viação e Obras Públicas, onde minha mãe serviu, aquele prédio verde ali, ficou velho, não é? A antiga Secretaria da Fazenda, onde hoje funciona alguma coisa da Vale do Rio Doce, um museu, ficou velho. Vamos derrubar isso tudo? É assim que você destrói a sua história. E entra um governo no lugar do outro e tenta destruir a história do outro governo, achando que está destruindo o outro governo. Não, está destruindo a história de um Estado, a história de uma cidade e a história de um país. Portanto, eu fico por aqui, senhor presidente, mas, reiterando os agradecimentos à vossa excelência por garantir a voz da oposição na Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Em votação, o requerimento para votação nominal para o requerimento de amenda à discussão. Em votação, os senhores deputados que aprovam com isso que se encontram, rejeitados. Com voto favorável, deputado João Leite e do deputado Filipe Atier. Suspenda a presente sessão por tempo indeterminado. Vamos abrir aqui. Determina a liberdade. O deputado que subscreve é que a vossa excelência, os senhores regimentais, o adiamento à discussão para o projeto de lei 4.996-2018. De autoria, deputado Sargento Rodrigues, Filipe Atier e Gustavo Valadares. Em votação, o requerimento para encaminhar, conceda a palavra por 10 minutos ao deputado João Leite. Só isso? Senhor presidente, senhores deputados, nós temos feito um esforço para alertar a base do governo, alertar a Assembleia Legislativa, do processo equivocado que nós estamos vivendo em relação a este projeto. Por isso, é fundamental adiarmos essa discussão por causa do processo eivado de nulidades que a Assembleia Legislativa aprecia nesse momento. Nós estamos requerendo do Ministério Público de Contas a documentação da criação de duas empresas pelo governo do Estado sem autorização legislativa. Nós estamos vivendo na Assembleia Legislativa um momento dos mais perigosos, dada a pressa do governo em entregar os ativos dos ativos da população de Minas Gerais. A praga do gafanhoto está atacando a mina de nióbio. Eu não sabia que gafanhoto come nióbio. Será um supergafanhoto, um gafanhoto biônico, dada a nobreza do nióbio, mineral especial, e esse gafanhoto acabará destruindo toda a Minas Gerais. Nossa região de Araxá, produtora de batata, aquela região especial ali perto de pratinha, viverá um alastramento dessa praga, desse gafanhoto fortalecido pelo nióbio. que esse gafanhoto está devorando e que pertence ao povo de Minas Gerais. Por isso, faz bem o deputado Sargento Rodrigues, deputado Filipe Etchê, de solicitar, e sua excelência, o presidente dessa comissão, o adiamento de discussão deste projeto tão importante. É um projeto importante, mas que nem deveria estar em pauta, porque ele é prejudicial à população de Minas Gerais. Ontem tive a oportunidade de estar em Brasília, e a conversa em Brasília é só uma, a entrega do patrimônio em Minas Gerais. Encontrei o deputado Sargento Rodrigues com alguns companheiros seus, todos eles multinacionalistas. Normalmente, a formação militar faz do cidadão uma pessoa defensora do patrimônio nacional. E a pergunta que eles me faziam, vocês vão deixar vender o nióbio? Está todo mundo impressionado no nosso país com a entrega do nióbio. Hoje, eu conversava com o ex-deputado João Paulo Pires de Vasconcelos, e ele está indo à Brasília amanhã para conversar com o partido e conversar com outros partidos nacionalistas também, para que eles venham a Minas Gerais para impedir a entrega do patrimônio da população. Não existe mais, deputado Rodrigues, quando se fala em venda da CEMIG, venda de ações da Copasa, nós não temos mais nenhuma presença. Onde estão os sindicatos? Onde está a tentativa de invasão do plenário da Assembleia Legislativa? Não tomei mais nenhuma garrafada. A situação não toma garrafada, não toma moeda na cabeça, não é ameaçada, não tentam agressão. Agora está tudo tranquilo no parlamento. Os sindicatos, os puxadinhos do PT, todos silenciados. dominados. Dominados. Está tudo dominado. Tudo dominado. Mas nem tudo. Ontem, em Brasília, João Magalhães, o povo está perplexo. Vai vender mesmo o nióbio? Porque hoje, todo mundo sabe o que o nióbio representa. O nióbio é um mineral que consegue conter energia nuclear. E nós vamos entregar para os chineses. Por isso que ele é hoje estratégico. Ele é fundamental. Com o nióbio nós podemos, por exemplo, conter vazamentos de energia nuclear. Como aconteceu em Chernobyl, tivemos ameaça em Angra dos Reis. E o PT vai entregar. O povo em Brasília está assim, mas não é o PSDB que entrega, gente? Mas não é o PSDB que vende? Estão de boca aberta, impressionados. Mas outra coisa que eu ouvi lá é o seguinte. Não é bem o PT que está entregando. É o PMDB e o bloco independente. Que o PT não tem muita gente participando. Quem está entregando é o PMDB, de Temer, de Michel. É o bloco independente que está entregando o nióbio em Minas Gerais. O PT nem tem participado. O PT meio envergonhado, Antônio Casarantes, nem comparece muito. Está vexado, avexado, como dizem os nordestinos, vendo essa situação. Onde está aquele partido que trazia o sindicato, trazia os vermelhos aqui, e gritavam entreguistas, entreguistas do patrimônio nacional. Mas continuará não sendo o PT que vai entregar. Quem vai entregar o nióbio é o PMDB e o bloco independente. Esse que Brasília está dizendo que vai entregar o ouro. O ouro aos chineses. Não podemos falar que é ouro aos bandidos, mas é ouro aos chineses. Os chineses continuarão fazendo o xingolingo deles com o nióbio brasileiro, o nióbio potente do Brasil, um negocinho de 5 bilhões de reais, enquanto o Unibanco vendeu por 8 bilhões de dólares, 30%. O PMDB e o bloco independente, claro que o PT não vai pôr a mão nisso, o PMDB e o bloco independente, venderá por 5 bilhões, não dá para pagar dois meses de pagamento do servidor. Então, ficará nas contas do PMDB de Michel, o golpista, para o PT, e na mão dos independentes. Os independentes seguram qualquer coisa. vão entregar uma bomba de nióbio no colo dos independentes. Os independentes, eles dominam no peito, põem no chão e fazem um gol contra. Só que esse será um gol contra. pelo que eu ouvi em Brasília ontem, está no sal, PMDB e os independentes. Ah, independentes, chegou a sua hora, agora chegou o seu momento, não tem jeito mais. O PT deixará vocês com a brocha na mão. Colocaram a escada, vocês subiram e vão tirar a escada, e vocês vão ficar pendurados na brocha, segurando para o PT a venda do maior produto hoje no mundo, o maior minério do mundo hoje, chama-se nióbio. E o PMDB de Michel, o golpista, que foi o vice da Dilma, entregará o nióbio, junto com os independentes. Eu estarei defendendo, meu padrinho Agostinho Patruz, ele não fez isso. Mas estarão lá, não como fizeram comigo em outros tempos, chegava no interior, estava lá, João Leite, inimigo do povo de Minas Gerais. Agora vão ter 48 buraquinhos para a gente colocar os nomes, daqueles que vão entregar o ouro para os chineses, daqueles que vão votar na venda do nióbio. Não a venda, porque está tão barato que vai ser a entrega do nióbio. Nós vamos colocar a carinha deles lá, mas não faremos como o PT fez conosco. Qualquer, presidente, deputado. Cheguei em Manhoaçu, João Magalhães, e estava lá um cartaz meu de todo tamanho, inimigo do povo de Minas Gerais. Nós não escreveremos isso, mas colocaremos os 48 nomes daqueles que vão votar entregando o patrimônio da população de Minas Gerais. Mas já está escrito que não é o PT que vai entregar, é o PMDB e são os independentes. para encaminhar por 10 minutos, concedo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente. Antes, porém, passa a presença do trabalho, o vice-presidente Agostinho Patrúzio Filho. Com a palavra, por 10 minutos, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado Agostinho Patrúzio, que acaba de assumir, deputado João Leite, a presidência da Comissão de Administração Pública. Eu queria, deputado João Leite, na mesma linha de vossa excelência, não sei se vossa excelência já teve a oportunidade de abrir aí o grupo de WhatsApp do bloco Verdade e Coerência. Nós mandamos aquele retrato bonito aí do gafanhoto com as cores vermelhas do PT, a cor vermelhinha, com a logomarca do PT, acabando de comer a bandeira de Minas Gerais. Eu tinha... Quando fala praga de gafanhoto, o nosso amigo aqui, que é um deputado esplêndido, amigo dos produtores rurais, das famílias que moram no campo, daqueles que trabalham, dos trabalhadores mesmo, daqueles verdadeiros trabalhadores do campo, aqueles que fazem o alimento chegar à mesa de todos nós aqui e que tem gerado muitas riquezas para o Brasil, né, Arantes? Eu fico muito honrado de ter vossa excelência como colega deputado desse bloco. Além de ser um deputado sério, honrado, é muito trabalhador. Mas eu queria, deputado Arantes, não sei se vossa excelência já mostrou aí pro deputado Léo Portela, né? Isso aí é o retrato do PT em Minas. É a praga de gafanhoto que vai destruindo tudo. E aqui na Comissão de Administração Pública, o deputado João Magalhães insiste, quer porque quer, votar o projeto. Então, o senhor, a senhora que está nos acompanhando pela TV Assembleia nesse momento, nós estamos aqui na Comissão de Administração Pública, a TV está transmitindo ao vivo, e estamos aqui fazendo uma obstrução ao PL 4.996-2018. O que diz esse PL? Esse PL, ele quer autorizar a transformação da empresa pública, companhia de desenvolvimento econômico em sociedade economia mista. Ele está retirando, ele está alterando essa lei para que a Codemig possa ser separada e eles possam criar a Codens, e separar a parte de extração do Nióbio para a Codemig. Você que está nos assistindo pela TV Assembleia, essa parte do Nióbio é a parte mais valiosa que nós temos. O rendimento da ordem de 600 milhões de meses. 600 milhões de meses. Foi com esse dinheiro, deputado Antônio Carlos Arantes, que os governos passados construíram a cidade administrativa com o dinheiro da Codemig. Não precisou tirar dinheiro do Caixa Único onde entra o ICMS, os demais impostos e as transferências da União. Então, para o mineiro, para o cidadão de Minas Gerais, essa Codemig, que é uma empresa pública que explora o Nióbio, ela é muito valiosa porque com ela se faz muitas ações dentro do nosso Estado e permite o governo ter uma fonte de renda fixa e ajuda em muitas das despesas do governo. E agora, deputado João Leite, a V. Exª precisa estar ciente disso, deputado Antônio Carlos Arantes, tem deputado aqui do PT tentando mentir, mas assim de forma insistente para a população, dá uma entrevista ali, outra aqui, dizendo, deputado Arantes, que esses 3, 4 ou 5 bilhões que eles vão torrar o Nióbio do povo de Minas Gerais é para fazer pagamento de salário de servidor. Gente, eu já ouvi a saladainha, eu ouvi a saladainha quando tomaram, na mão grande, quando o Pimentel do PT e com a sua base aliada aqui, cometeram um crime de lesa pátria quando tomaram de forma criminosa os 5 bilhões dos depósitos judiciais de particulares. Dinheiro de pessoas que estavam litigando no judiciário que eles tomaram. Depois vieram com a conversa que ia fazer uma reforma legislativa para diminuir gasto. imagina aquele jovem, deputado Arantes, aquele jovem que nos acompanha daquela cidadezinha do sul de Minas, como é que fica a esperança? Eduardo de? Eduardo de Leodora. Talvez, quem sabe, ele esteja nos acompanhando. Ele tem apenas 17 anos, é isso? 14 anos. imagina que esse jovem vai pagar impostos durante 50 anos para pagar aluguel dos imóveis do patrimônio que era do povo mineiro. E o que aconteceu? O governo do PT aprovou um projeto aqui chamado fundo imobiliário para repassar para o grupo para o privado para que nós paguemos o aluguel. E era nosso, inclusive da cidade administrativa. só da cidade administrativa é 16 milhões de meses. Aí faz umas continhas aí em 10 anos de aluguel da cidade administrativa, ou seja, em 120 meses multiplicado por 196, 190 por 16 milhões, 120 meses, 10 anos, paga o valor que foi pago para a construção. Só o exemplo da cidade administrativa. O PT passou para o setor privado. O deputado João Mangarentes presidiu essa comissão? Não, Sargento Rodrigues, nós temos que aprovar o refis, vai gerar 4, 5 bilhões, vai resolver o problema do pagamento dos servidores, vai colocar a folha em dia. O discurso é o mesmo, deputado João Leite. Como é que deputados da base de governo tentam tanto enganar a população desse jeito? E aí, passaram o projeto, isso era julho do ano passado, chegou em final do ano, até hoje não arrecadaram o dinheiro. Ou se arrecadou, ninguém sabe onde é que foi parar. Estou raro. Meteram a mão grande em 5 bilhões dos depósitos reais. depois, o fundo imobiliário, passou 6 mil imóveis que pertenciam ao senhor, a senhora, que é patrimônio do povo de Minas Gerais. Governador, gente, não é dono do patrimônio. Governador é o síndico-geral do Estado. Ele está ali para administrar as políticas públicas, para gerir, se é que o PT conhece a palavra gestão, que o que aí está é absolutamente incompetente. Então, o que que eles fizeram? Passaram os imóveis, aprovaram os refis. Agora, cidadão, a senhora que está nos assistindo pela TV Assembleia, agora o PT quer entregar a extração do nióbio, que é da Codemig, que é a empresa pública estatal de Minas Gerais, para um grupo estrangeiro, que, pelos que nos parece, seria um grupo de chineses. O governador, Fernando Pimentel, ele quer adiantar cerca de 3 a 4 bilhões na venda desse patrimônio, vai torrar na campanha distribuindo lama asfáltica para o prefeito, ambulância, posto de saúde e ponte. Aí o dinheiro acaba. Onde ficou a extração do nióbio, passou para os grupos estrangeiros. Então, aqueles 600 milhões de anos, vai embora. Numa mina, deputado João Leite, muita gente que não sabe. Estava na Comissão de Segurança Pública e um senhor de idade, cabeça branquinha, insistentemente pediu para falar comigo. O Juarez me assessor, aquele senhor ali falou, quero falar com você a todo custo. Eu falei, terminou a sessão da comissão, eu pedi o senhor para adentrar ao plenarinho. Puxei a cadeira, o senhor senta aqui. Deputado, eu sou engenheiro, sou geólogo, sou engenheiro, minha formação é nessa área de geologia. Eu participei das primeiras perfurações de tudo aquilo dessa mina de nióbio que eu vi o senhor falar esses dias com o deputado João Leite. Deputado, sabe quantas toneladas tem ali? Isso foi eu não, gente. Está lá o papelzinho dele escrito, está lá na minha mesa. Tem 900 milhões de toneladas de nióbio. A extração é centenária. Eles querem entregar para os chineses. Só que a deputada Ione Pieno, deputado João Leite. Aqui, deputado, negócio fabuloso. Essa matéria até eu mesmo desconhecia. E ela traz aqui, em meio ao debate sobre a privatização parcial da Codemig, é proveitoso conhecer mais esta empresa, seus negócios de dimensão. Ela sucedeu a Comig, que resultou na fusão das antigas Metamig, Camig, Cadence e Drominas. É detentora de seus antigos patrimônios ainda, muitos valiosos, como o Grande Hotel de Araxá e Pala-se Hotel de Poços de Caldas e também terrenos de galpões em várias cidades. É proprietária do Expominas, domina centro e da sede da Orquestra Filarmônica. Implantou e administra os centros de convenções de Araxá, Teóflotones, São João Del Rey e Juiz de Fora. Possui duas indústrias de pó calcário e de fé de espato, caulim e na chaminé alcânica de Araxá é proprietária de jazidas de Nióbio, nome popular do molibdênio, de grande valor internacional. Mineradas pela Companhia Brasileira Metalúrgica e de Mineração CBMM. Ou seja, olha o que estão fazendo com a Codemig. Estão entregando, gente, a presa de banana. E aqui o cidadão, para não ficar cansativo na matéria, Mauro Verkema, jornalista, a privatização parcial da Codemig. Olha o que ele escreve, constata-se que a venda de metade da empresa não é tarefa fácil por causa de sua rede de negócios e da elevada complexidade da valorização dos seus muitos negócios. E, especialmente, do fabuloso Nióbio, fonte preciosa de recursos públicos, sem qualquer custo, pensada para quitar dívidas. A alienação retira a capacidade de investimento do Estado que a Codemig suple e promete o futuro que não contará mais com essa receita tributária. eu fico vigente que o jovem estagiário da área de comunicação, o jovem ali da assessoria técnica nossa, como auxiliar ali do operador de câmara e áudio. Deputado, concluo, gentileza. Já concluo, presidente. O excelente extrapolou dois minutos. É isso, 30 segundos, é isso que eles estão fazendo. É isso que o cidadão, se o povo de Minas Gerais soubesse da tamanha atrocidade que estão fazendo com o Mineiro, isso aqui já estava cintiado de gente. É, gente, cadê a petesada? Cadê a privatização? Cadê? Cadê os discursos eloquentes, veementes de Rogério Corrêa? Sumiu. Desapareceu. Escafedeu, seu presidente. Deputado João Leite, acho que quer fazer usar a palavra também. Em votação e requerimentos, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Meu voto. Rejeitado com voto favorável, deputado João Leite, declaração de voto. Declaração de voto por cinco minutos, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu vou pedir ao deputado João Leite que faça uso primeiro, enquanto eu descanso aqui um pouquinho a minha voz. Bem, senhor presidente, nós apresentamos esse requerimento e votamos favoráveis a esse requerimento, dada a importância dessa matéria. Senhor presidente, eu repito e é lamentável que estejamos aqui de alguma forma vivendo um momento em que, no meu entendimento, tudo isso será anulado. Todo esse processo será anulado. o entendimento que nós temos hoje com o Ministério Público de Contas é que o início de tudo isso foi o equívoco, a criação das empresas sem autorização legislativa faz com que todo esse processo seja anulado. Isso que acontecerá. acontecerá. Eu sinto muito porque a Assembleia Legislativa sempre prezou pelo processo legislativo com muito cuidado e abrir mão das prerrogativas da Assembleia Legislativa como a possibilidade da criação de empresas sem autorização legislativa é o fim. Se abrirmos mão dessa condição que a Constituição no artigo 90 nos dá nós abrimos mão de tudo. Se é possível fazer o que esse governo fez ir à junta comercial e criar empresas sem autorização legislativa podemos fechar a Assembleia Legislativa. Por isso eu vejo uma perda de tempo que nós estamos vivendo porque o direito ele é líquido e certo é muito claro que nós não poderemos prosseguir. Não citarei aqui quem que é o autor dessa ação mas ela pelo entendimento das pessoas ela tem 100% de chance de anular todo esse processo que nós vivemos. É uma perda de tempo é um desgaste que a Assembleia Legislativa está tendo mas o mais grave é um desgaste que está tendo que o autor dessa proeza ele não se encontra presente ele está o autor está totalmente ausente e colocou no colo de outros partidos da base para resolver esse embrólio. agora é uma desmoralização do poder legislativo é uma desmoralização dos deputados se aceitamos isso nós podemos aceitar qualquer outra coisa no processo legislativo e o que não é bom para essa casa é lamentável que a gente viva isso alguns aqui da casa e nós conversamos seriamente eles dizem deputado Agostinho Patroso que quando éramos governo que nós em algum momento usamos de expedientes que não eram assim os melhores expedientes mas eles falam assim também mas igual que nós estamos vendo na Assembleia Legislativa nunca antes na história da Assembleia Legislativa nós vimos gol de mão desse jeito gol de mão é terrível o juiz fala que o árbitro que não viu nada foi gol legal especialmente naquele tempo que não tinha as câmeras nós estamos vendo isso aqui na Assembleia Legislativa eu lamento porque se tem algo que a gente preza é o processo legislativo é a legística na Assembleia Legislativa nós vimos cursos disso aqui na Assembleia a legística o corpo de funcionários da Assembleia Legislativa de assessores consultores eles têm orgulho dessa casa têm orgulho do processo legislativo têm orgulho de como as coisas são encaminhadas na casa e quando nós vemos uma situação como essa que nós estamos vivendo gente como que a Assembleia Legislativa não defende a Constituição do Estado como que permite que um governo crie duas empresas sem autorização legislativa olha eu tenho dó do deputado João Magalhães viu deputado João Magalhães toda hora jogava o pepino no colo dele primeiro os processos tudo equivocado um dia mandaram o projeto pedido de empréstimo junto com a venda da Codemig João Magalhães na paciência dele isso aqui não é possível não gente nós vamos ter não tem acordo para isso aqui não vou concluir tem um limite para as coisas já está engolindo um sapo de todo tamanho que é já está tudo feito já está constituída os conselhos da Codemig da Codemig os caras já estão com dinheiro Renata já estão com com o dinheiro deles já previsto mas nós temos tempo para tratar disso aqui eu vou parando por aqui mas que é uma vergonha é esse governo é uma vergonha e vai ficar no colo do bloco independente e do MDB aquele MDB bravo mesmo que enfrenta qualquer coisa está segurando o pepino e o abacaxi do PT obrigado deputado para declaração de voto concedo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues queria presidente dizer ao cidadão que nos ouve e nos assiste pela TV Assembleia e os cidadãos aqui os nossos trabalhadores que aqui se encontram assessores visitantes dizer que nós vamos resistir muito quando eu olho para esse jovem estagiário para aquele outro jovem ali o câmera está aqui a ação popular eles foram lá criaram a tal da Codenji deputado João Leite criaram a Codenji sem a lei para criar a empresa pública você precisa de uma lei e a constituição estadual que vocês podem ceder ao deputado João Leite de preferência que vocês já abram a constituição no artigo 14 para 15 e o deputado João Leite depois fará a leitura artigo 14 para 15 deputado João Leite da Constituição do Estado ela diz o seguinte para ser criada a empresa pública precisa de uma lei com votação de core qualificada de 3 quintos mas o PT está tão acostumado com a lambança do dinheiro público Antônio Carlos Arantes eles estão tão acostumados a fazer o trem na surdina de forma sorrateira de forma não republicana que eles foram lá e criaram a Codenji no dia 23 criaram está aqui olha eu não propus essa ação popular para que a ação popular para anular todos os atos todos os atos praticados para que um corpo diretivo não gaste ou não tome nenhuma decisão então está aqui a ação popular aqui eu tenho a absoluta certeza vou ganhar a ação popular não tem para onde correr só se um juiz rasgar tudo porque eu falo merentício para criar empresa pública precisa de uma lei eles criaram e não tem lei então todos os atos praticados na Juseng é nulo de pleno direito nós estamos aqui resistindo em nome de vocês e às vezes deputado João Leite em nome de assessores de próprios deputados da base de governo que não pode falar muitas vezes né do servidor efetivo que tem que ficar isento não pode falar mas nós estamos falando aqui contratamos lá o escritório do doutor Rodolfo foi meu professor direito constitucional competentíssimo né para que ele pudesse nos auxiliar então e vamos temos certeza que essa ação para anular todos os atos a vontade olha aqui olha e foi anteriormente registrada na Juseng no dia 23 de fevereiro hoje é dia 14 hoje são 14 é dia 14 hoje são 14 de março já criaram tá aqui ó e aí vocês que estão aí os empresários que estão achando que vão levar cuidar para vocês não cair na canoa furada que nós vamos resistir bravamente resistir em nome do povo de Minas Gerais a crueldade que eles estão fazendo com o povo de Minas Gerais e aqui tá deputado João Leite está na mão lá do doutor Michel Cury é um juiz respeitadíssimo um juiz que já demonstrou que não tem receio desse governo que não adianta o governo fazer aqui o que nós chamamos no jargão dos bastidores dos processos não é chamados embargos de orelha ou embargos auriculares conversa ao pé do ouvido de partes interessadas com esse juiz não vai lá não que quebra a cara não manda Pimentel mandar os seus aliados lá não que quebra a cara eu tenho certeza eu tenho convicção que o doutor Michel Cury vai falar assim anula tudo porque criaram a Codeng separaram a Codemig da Codeng sem a lei vossa excelência leu aí o artigo 14 para 15 depois que vossa excelência for fazer uso da palavra vossa excelência poderá dizer isso ao nosso telespectador que está assistindo ao vivo nesse momento a comissão de administração por conta da assembleia que está sendo transmitida ao vivo os deputados aqui da base de governo querem aprovar um projeto para vender a presa de banana um nióbio do povo de Minas Gerais para Pimentel fazer campanha fazer politicagem para entregar obras pequenininhas para os prefeitos e eu disse mais cedo deputado John Leite aqui com clube de gentileza mais já? 5 minutos 5? então encerro presidente dizendo o seguinte que o nosso pedido de eliminar é para anular todos os atos praticados da Juseng e eu tenho certeza que o juiz vai nos dar ganho de calça presidente obrigado deputado em discussão o parecer que é isso presidente já está na fase aí os restantes dos outros requerimentos já votou o requerimento já votou peraí peraí não tem mais requerimento? tem para discutir não peraí não tem requerimento pedindo de amenda a discussão não? não tem sim olha aí requerimento para adiamento de votação pede suspensão para a gente ver requerimento sobre a mesa para adiamento de votação e requerimento e requerimento para adiamento para votação nominal do parecer é elas vamos ver ali votação nominal do parecer presente presente presidente pela ordem peço a palavra vossa excelência tem vossa excelência palavra pela ordem o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais o requerimento aqui aportado verbalmente e obviamente no momento oportuno para que seja adiada a discussão do parecer vossa excelência deputado esse requerimento já foi votado o adiamento da discussão não não adiamento da discussão não adiamento da discussão não vossa excelência acabou de ler os requerimentos não esses são os pendentes de votação aí são os pendentes ainda sim então como é que vossa excelência já está entrando na discussão mas tem que entrar na discussão o requerimento é para adiamento de votação não é discussão ah bom eu achei que vossa excelência já estava entrando na discussão para discutir a matéria conceda vossa excelência a palavra por 10 minutos não peraí presidente peraí é isso que eu estou falando com vossa excelência nós estamos não nós vamos discutir requerimento ou parecer nós vamos discutir ou parecer então é isso que eu estou por isso requerimento de adiamento de discussão já foi superado já foi votado não foi foi deputado onde ele está já foi ajeitado só um minutinho presidente o adiamento da discussão e o adiamento da votação também já foi não está votando agora vai começar a discussão a discussão sim tem vossa excelência deputado João Leite a palavra por 10 minutos para discutir a matéria senhor presidente eu solicito os documentos esses documentos que perderão a validade há pouco tempo aí com a ação popular essa perda de tempo eu queria que fosse garantido o meu tempo eu preciso do projeto aqui eu preciso do parecer obrigado Renata obrigado Renata peço que agora pode contar meu tempo aí não é então nós nós estamos aqui discutindo o parecer primeiro turno na comissão de administração pública da entrega do patrimônio de Minas Gerais a chamada venda da Codemig e que nessa altura pelo pelo desespero do governo do PT já fizeram uma verdadeira lambança porque não é possível criar empresas sem autorização legislativa eles já criaram duas empresas sem a Assembleia Legislativa autorizar está muito claro aqui parágrafo artigo 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 14 no parágrafo 15 da Constituição do Estado de Minas Gerais o seguinte será de 3 quintos dos membros da Assembleia Legislativa o quórum para aprovação de lei que autorizar a alteração da estrutura societária ou a cisão de sociedade economia mista e de empresa pública ou alienação das ações que garantem o controle direto ou indireto dessas entidades pelo Estado ressalvada alienação de ações para entidades sob controle acionário do poder público federal estadual ou municipal então nós por isso que a gente está sempre falando no número de 48 porque esse é o número de votos necessários para aprovar para autorizar mas o que fez o PT no desespero do PT o PT vai a junta comercial e cria duas empresas sem autorização legislativa então nós estamos aqui fazendo um papel que será imediatamente destruído apagado pela justiça de Minas Gerais a ação popular impetrada pelo deputado Sargento Rodrigues ela anulará todos os atos que estão sendo cometidos neste momento eu eu fico assim sentido porque a Assembleia Legislativa passar por uma situação dessas é muito triste a Assembleia Legislativa se submeter ao Palácio que a gente não sabe qual que é o Palácio o governador menos o Palácio Tiradentes que ele não gosta de ir lá achar longe às vezes ele fica no Palácio da Semig às vezes fica no Palácio da Liberdade às vezes fica em outro palácio menos no Palácio Tiradentes tem preguiça de ir lá é não é encontrado lá então é eu não sei onde que ele fica eu assumi comigo mesmo que não entraria nesse governo durante esses quatro anos não me representa esse governo como foi no governo Itamar Franco também um governo do PMDB e do PT eu fiquei quatro anos sem ir no Palácio agora também ficarei esse tempo todo sem ir ao Palácio esse povo não me representa então esse governo esse governo afoito esse governo que detesta gestão esse governo que detesta os marcos legais esse governo que detesta o processo legislativo esse governo que tentou enfiar a goela abaixo da Assembleia Legislativa duas emendas Frankstein num projeto que estava em segundo turno buscar um hospedeiro para enfiar um parasita uma bactéria no hospedeiro esse governo impõe uma grande derrota à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais sofre uma grande derrota do governo algumas coisas foram amenizadas tem que reconhecer que o papel deputado João Magalhães não aceitou aquelas emendas de segundo turno depois vieram com um projeto de pedido de empréstimo acoplado a um projeto de venda da Codemig só aberração jurídica meu amigo ex-diretor do processo legislativo professor Sabino até treme de ver o que está acontecendo na Assembleia criticava os nossos governos de forçar a barra mas isso aqui ô gente é assim eu tenho até dó dos consultores da Assembleia Legislativa porque são muito queridos e são muito preparados é gente muito boa Sargento Rodrigues Sargento Rodrigues o parecer é de dois parágrafos Sargento Rodrigues eu nunca vi um negócio desse na minha vida olha que eu já não virou um parágrafo só agora dois foi na CCJ foi na CCJ dois na administração é um parágrafo parecer economia processual deputado desculpa excelência economia processual economia não é é eu eu detesto economia processual eu gosto daqueles pareceres do nosso povo aqui dos nossos consultores ô gente tá assinatura dos consultores aqui gente não faz isso com os nossos consultores não isso é uma vergonha fazer isso com o consultor da Assembleia Legislativa um cara que tem uma vaga e disputa com não sei quantos milhões o cara passa o cara é brilhante e vocês impõem pra ele fazer isso aqui esse governo tá destruindo o processo legislativo e nós estamos engolindo isso sargento Rodrigues um parágrafo sargento Rodrigues olha o parágrafo no que tange ao conteúdo como informa o governador como informa o governador do estado olha a autonomia do parlamento no que tange é o governador do estado que tá dando parecer no que tange ao conteúdo como informa o governador do estado na mensagem que acompanha o projeto tem estudo estudo de um parágrafo o intuito é permitir a separação dos ativos econômicos da Codemig com a consequente elevação do valor de mercado de suas ações ah 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 sob o ângulo administrativo trata-se de providência ótima que atende aos deveres da boa administração a especialização funcional obtida com a divisão de tarefas entre distintos órgãos ou entidades tende a garantir mais eficiência no desempenho das competências estatais ora senhores nós estamos entregando a mina de ouro de Minas Gerais para os chineses que eficiência que eficiência que nós temos aqui administrativa assembleia legislativa deveria excomungar esse processo porque assembleia legislativa foi enganada eles criaram duas empresas anteriormente a tramitação deste projeto é lamentável o que está acontecendo em Minas Gerais ah mas isso não ficará assim nós estamos esperando a ação popular nós estamos esperando outras coisitas mais que estão sendo preparadas umas surpresinhas para esses que se uniram para entregar o patrimônio de Minas Gerais nós não permitiremos daqueles que se dobram a mensagem do governador do estado quem informa para assembleia legislativa é o governador do estado não é um entendimento do relator o entendimento da assembleia legislativa está transcrito aqui o entendimento do governador do estado o governador do estado é chefe do poder executivo assembleia legislativa do estado de Minas Gerais ela tem autonomia não é possível transcrever aqui que o governador do estado é que tem esse entendimento ora nós estamos chegando no fim no fim do parlamento eu que um dia sonhei tanto com o parlamento um parlamentarismo no nosso país vemos hoje um parlamento de joelhos diante do poder executivo a ponto de achar sem nenhuma sem nenhum questionamento que o governador está rigorosamente correto ele não está correto o processo o caminho que ele tomou é um caminho que está cheio de nulidades e isso será aprovado com essa ação pública que desmontará toda essa farsa que foi apresentada ao poder legislativo e que preservará o patrimônio de Minas Gerais eu espero que assembleia legislativa no decurso eu espero especialmente que os deputados conclua por gentileza pois não excelência conclua por gentileza para concluir eu espero que nesse processo a gente possa vencer este governador antinacionalista entregador do patrimônio de Minas Gerais obrigado deputado para discutir o parecer concedo a palavra deputado sargento Rodrigues presidente João Magalhães eu achei que vossa excelência iria encerrar a sessão aquele momento mas vossa excelência acabou retornando e nos deu aqui um tempinho maior já que assinei deputado João Leite tem mais 120 requerimentos para vossa excelência assinar aqui para amanhã deputado João Leite o deputado Antônio Carlos Arantes está assinando são mais 120 requerimentos a gente vai aportar amanhã em plenário hoje André ficou meio chateado Rogério Corrêa os principais líderes do PT hoje ficou meio chateado comigo enquanto vossa excelência e o deputado Felipe Etchê combatiam o bom combate aqui na administração pública eu fiquei incumbido de não permitir que eles encerrassem a discussão dos vetos estão loucos para encerrar a discussão o governador fala que é um monte de lambança fala 18 vetos aí é nós que temos que encerrar rápido a discussão e lá nós ficamos né cumprindo o regimento interno e obstruindo agora aqui o deputado João Magalhães vossa excelência poderia é encerrar essa sessão e a gente voltaria amanhã mais tranquilo quem sabe quem sabe a gente até faz um acordo deputado João Leite um acordo o deputado Agostinho Patruza que disse uma boa ideia o doutor Sabino o requerimento já está pronto ou vai ficar pronto o requerimento nós vamos aportar em plenário para esse projeto não é requerimento desculpa é o substitutivo já está pronto ok nós vamos propor deputado Agostinho Patruza deputado João Magalhães a excelência até tinha iniciado essas tratativas conosco quem sabe o deputado André Quintão e o PMDB e o Bloco Parlamentar Independente na figura aqui do seu líder possa nos acompanhar o PT quer torrar o nióbio da Codemiga e a presa de banana para fazer campanha e se os deputados da base querem realmente que esse dinheiro seja bem aplicado deputado João Leite nós vamos fazer nós já fizemos mas vamos assinar todos nós deputado Arantes todos nós todos vamos assinar um substitutivo porque é outra etapa para ser queimado em plenário então nós vamos colocar o substitutivo lá depois que encerrar a discussão do projeto o projeto retorna a essa comissão aqui comissão de mérito e aí deputado João Magalhães nós podemos votar para que todo o dinheiro obtido com a venda dessa parte da Codemig que trata da extração do nióbio seja aplicado em saúde e segurança pública um ótimo substitutivo né deputado João Leite saúde e segurança pública se são 3 bilhões 1 bilhão e meio para cada área absolutamente tranquilo 2 bilhões para saúde 1 bilhão para segurança pública porque o governo do PT gente já destruiu tudo nesse estado todas as principais políticas públicas não tem uma funcionando a contempo a contento nenhuma saúde educação segurança assistência social a manutenção e conservação de rodovias estaduais nada deputado Arantes só tem uma área que o governo do PT mas não é política pública porque eu repeti lá hoje no plenário viu Arantes repeti lá hoje só uma área só uma área deputado Agostinho Patrus João Magalhães André Quintão votaram o orçamento ano passado e colocaram 85 milhões para publicidade oficial publicidade oficial gastaram 97 milhões em 2015 com a publicidade oficial e acompanha esse dado milimetricamente e não adianta falar que foi o orçamento de 2014 porque eles não deixaram votar o orçamento eles votaram em janeiro de 2015 André não deixou Duval não deixou Tadeu Leite não deixou Rogério Corrêa não deixou fizeram obstrução eles votaram o orçamento em 2015 e colocaram 97 milhões de reais para propaganda oficial 2015 2016 100 milhões 2017 100 milhões agora tem mais 85 alguém aqui já imaginou ontem o deputado deputado Isauro Calais caiu na bobagem de falar que os 7 milhões para a reforma do teatro lá em deputado Isauro Calais no PMDB no teatro lá em Juiz de Fora o dinheiro tinha sido bem aplicado e que o processo de edital tinha sido iniciado a tomada de conta do governo do governo de Alberto Pedro Coelho eu falei alto lá alto lá o governo foi entregue com superávit vocês disseram e repetiram a mentira mil vezes até que ela virasse verdade dizendo que havia um déficit de 7 bilhões mas vamos partir do pressuposto que o senhor estivesse em razão vamos partir que eu sei que não tem que tinha um déficit de 7 bilhões então como é que o senhor ia permitir devendo 7 bilhões gastar dinheiro porque se fez a primeira tomada de conta ou o edital só anunciou o edital ou a tomada de conta não é isso Arantes isso 2014 eles inauguraram agora com todas as pompas a reforma de Tiago eu fico olhando esse jovem aqui estagiário deputado João Leite ele não precisa nem ser especialista política pública para ele entender que o remédio do cidadão mais humilde da periferia de vir de fora o material escolar das crianças que dependem o assistência social das famílias carentes a viatura da polícia militar para combater o crime que assola e que prejudica também o mais humilde porque o rico tem carro não pega ônibus tem casas muros altos cerco elétrico quer dizer ele está exposto está mas está menos exposto o rico está menos exposto a violência ao crime muitos aqui não moraram eu e o deputado João Leite tivemos a oportunidade de morar na favela muito tempo o deputado morou no bairro vizinho em frente ao bairro que eu morava ele morava na Vila Oeste eu morava no bairro Cabana do Pai Tomás até os 34 anos de idade eu morei nas favelas de Belo Horizonte eu sei o que é das 5 horas da tarde a barriga vazia e minha mãe não ter dinheiro para comprar um pãozinho de sal eu sei e tem que esperar a dona Neuza apontar deputado João Leite lá na ponta da rua Independência com a sacolinha e aquele pão que ela não comeu lá na fábrica de calçado ela trazia dentro da bolsa um pãozinho de sal e dividir para 4 filhos e eu sei o que é isso então eu sei o que é viver na periferia então as pessoas que estão assistindo nesse momento elas sabem que ao invés de gastar 7 milhões na reforma do teatro que Pimentel fez 7 milhões eu fiz as contas dá para comprar 116 viaturas todas equipadas para a polícia militar imagine quantos municípios ali não seriam beneficiados com a segurança pública só dividir 7 milhões por 60 mil reais é o preço de uma viatura básica de um uno de um palio equipado 7 milhões dá para comprar muita merenda escolar deputado João Leite eu estudei na escola estadual Geraldo Jardim Linhares no bairro Madre Gertrudes ali de vida do bairro Cabana eu sabia que a merenda escolar era algo imprescindível para reforçar a nossa alimentação caixeta porque era fraquinha como dizia minha querida querida tia avó Isaura que ela falava assim que era muito fraquinha a comida deles obviamente não tinha muito nutriente não tinha muita era fraca era fraca sobre dois aspectos sobre o aspecto do nutriente nutritivo e até a própria quantidade né você imagina o que é um pãozinho de sal dividir para quatro só a dona Neuza Rodrigues de Carvalha que sabe o que ela passou deputado João Leite ela sabe 7 milhões daria para cobrir muitas merendas escolares nas escolas estaduais e municipais de juiz de fora eu falo aqui deputado João Leite assim eu consigo abstrair aqui a minha posição de deputado de oposição para dizer o seguinte eu queria tanto que o governo do PT em Minas tivesse um pouco mais de responsabilidade na aplicação dos recursos públicos mas pedir isso para o governo do PT é quase que pregar no deserto se eles entregaram 7 milhões para a reforma no teatro a deputação não defende a cultura não defendo muito preservação do patrimônio cultural defendo muito mas entre reformar um teatro e atender as crianças carentes de juiz de fora na alimentação os asilos aquele projeto Aliança Aliança pela Vida eles fecharam em juiz de fora área social área social tem cabimento que é isso qualquer cidadão que esteja nos assistindo neste momento deputado João Leite vai entender o que eu estou falando é a lambança dinheiro público gente ele é sagrado ele tem que ser respeitado não é isso que o governo do PT faz em Minas Gerais obrigado deputado para discutir senhor presidente para discutir conceder a palavra ao deputado Antônio Arantes muito obrigado deputado João Magalhães falar de Nióbio é falar hoje de um produto das coisas mais nobres que se pode imaginar aí que se recolhe do nosso minério são terras raras sabe João são um minério raríssimo raríssimo tanto que no mundo mais de 90% deste Nióbio é brasileiro é mineiro e é de Araxá então um produto que o mundo depende de nós nós vamos entregar para os chineses provavelmente quer dizer nós vamos fazer tudo para não entregar produto sabe João que vai na indústria da moderna da inovação tecnológica qualquer produto de inovação tecnológica praticamente precisa do Nióbio quer dizer então nós temos eles em nossas mãos e vamos transferir para eles a preço de banana e o pior de tudo sabe que esse negócio do Nióbio está com cheiro de enxofre sabe está com cheiro de safadeza está com cheiro de propina isso é muito estranho então nós temos que reagir continuar reagindo bravo aí o sargento Rodrigues João Leite Felipe Petier todos os deputados que não concordam com esse entreguismo do governo do estado está reagindo e o valor o valor é insignificante como você bem disse João Leite não dá nem para pagar duas folhas de pagamento e depois que acabar o dinheiro volta o mesmo problema quer dizer não resolve nada e se com o valor que ele tem todo ano todo mês você pode pagar milhares e milhares aí de servidores então gente se é um péssimo negócio para o estado é um belo negócio para quem adquirir então para que desfazer desse bem tão nobre e tão importante nós não concordamos nós não entendemos qual que é o objetivo do estado porque a matemática ela é exata dois e dois é quatro dois e dois não é cinco e nem três e quando o governo criou essa fantasia que tinha um déficit de oito bilhões mas se tinha déficit como que a Anastasia pagava o funcionalismo em dia se tinha déficit por que que em doze anos o PSDB construiu com essa Anastasia duzentos e dezenove rodovias se tinha déficit como que ele construiu e pagava pagava o fornecedor em dia era só medir e receber se tinha déficit como que ele como que no PSDB três mil e novecentas escolas foram reformadas seiscentas farmácias foram construídas mais de dois mil e quinhentos unidades de saúde da família né postos de saúde da família foram construídas e pagava o funcionalismo em dia então primeiro que não tinha déficit coisíssima nenhuma era uma peça orçamentária fictícia que a dona Dilma durante o período eleitoral ela vendeu um Brasil que não era real que o Brasil ia crescer que o Brasil estava muito bem que não sei o que gerando emprego pleno emprego e aí em cima daquela proposta de crescimento o orçamento é feito em cima de uma proposta de crescimento e aí abre as cortinas termina a eleição a ES perdeu o Dilma ganhou e aí mostra real não queriam mostrar mas foram obrigados a mostrar a real situação do país e que estava quebrado essa era a realidade então passou a eleição mostra uma outra realidade e aí tivemos que adequar o orçamento sim em 8 bilhões a menos mas não menos do que eu tinha sido feito durante o último ano do governo Anastasia e a prova que essa onda essa conversa fiada que o Estado estava com déficit é tão mentirosa que é só pegar o último orçamento do Anastasia e pegar o orçamento que nós votamos esse ano aonde em torno de 70 e poucos bilhões foi para 106 então quando você pega um orçamento de 3 anos do Pimentel houve um crescimento de arrecadação de aproximadamente 50% ou gente se houve uma arrecadação acima de 50% se a folha de pagamento não subiu 50% se não fez obra nenhuma não fez reforma não fez nada aonde está indo esse acréscimo João Leite esse acréscimo de arrecadação como que o Estado está falido ah gente mas isso é fácil de descobrir e a gente compara duas famílias que a mesma situação com o mesmo tanto de filho o mesmo emprego a mesma renda uma paga as contas em dia tem comida em casa tem roupa limpa a família está equilibrada a outra família nas mesmas condições de renda está quebrada devendo na praça pós-giota aí vai ver o cara está andando de carrão a família não quer trabalhar é só no bem bom não é João é só no caviar e caviar é grandão não pode caviar não é que fala é só é coisas grandes o negócio do pimentel gente é só de grandeza de bondade é muita é muita riqueza para eles e o povo pagando camarão camarão tem que ser grande aí esses camarãozinhos lá não entra é GGG é GGG vinho não pode ser o vinho mineiro que hoje é de excelente qualidade tem que ser importado importado e caríssimo a carne a carne que se come no palácio gente povo mineiro a carne que se come no palácio não é a picanha produzida lá no sul de Minas daquelas fazendas bacanas ou lá do Triângulo Mineiro ou lá do Pará a carne é de angos importados e custa 150 conto reais o quilo oi gente é por isso que essa família quebra enquanto a outra família não ela tem equilíbrio então com a mesma conta com a mesma arrecadação tem uma família equilibrada que é a família do Anastasia do governo PSDB e tem uma família que perdeu o controle está devendo para o agiota está pegando o dinheiro de tudo está rapando o tacho então onde ele vê um dinheiro ele vai lá e pega inclusive do funcionalismo doente aquele funcionalismo que faz aquele financiamento aquela professora que vai no banco porque o salário dela está atrasado ela vai no banco faz ali um financiamento um adiantamento o crédito ela busca aquele crédito consignado o Estado que aí não paga o salário para ela porque tem que pagar o banco só que o Estado não paga o banco e aí o banco o que ele faz? coloca aquele cidadão aquela cidadã no Serasa inadimplente doente com câncer e sem tratamento esse é o Estado e agora quer vender a Codemig quer vender algo tão nobre do povo mineiro gente a que ponto nós chegamos e como bem disse o João Leite e os independentes que se dizem independente assinando embaixo ô João Leite você tem coragem de avalizar o PT? você tem coragem de assinar embaixo aonde o PT assina? ô gente aí é suicídio aí é suicídio os independentes apoiando deputados inclusive da minha região sempre joelhados essa é a realidade gente o PT dita a regra o PMDB vai atrás e os independentes que são totalmente dependentes estão juntos estão juntos entregando o nosso patrimônio como queria entregar a minha escola João Leite eu estudei lá em Jacuí na escola Maria Eleonor Nasser no governo AESA Anastasia eu consegui mais de um milhão de real em etapas fizemos quadra reformamos a escola o Pimentel colocou sete mil e tantos imóveis para vender já estou terminando senhor presidente e estava vendendo a escola do Jacuí com apoio dos deputados da base do Pimentel então totalmente com os independentes vendendo sete mil na minha cidade de Jacuí vendia posto de saúde vendia até o fórum e São Sebastião do Paraíso minha terra também estava vendendo escola de mais de mil alunos aí nós lutamos brigamos e não deixamos ele vender mas da mesma forma que nós não deixamos ele vender hospitais postos de saúde escolas nós não deixamos nós aí 12 deputados que tem peitado este governo nós vamos peitar também para não vender a Codemique que é uma das coisas mais nobres do povo mineiro agora mas precisa ter ordem para a Codemique gente ganhando salário de 90 mil reais de 60 mil reais 50 mil reais ex-prefeito que perderam a eleição ganhando salário de 30 mil reais para todo lado aí nesse governo e o povão pagando a conta o servidor pagando a conta não recebe em dia e recebe atrasado e muitas vezes aí com seu nome já no Serasa sofrido este é o governo que eu sou contrário porque eu não posso admitir que nós somos contrários porque nós não podemos admitir esse desrespeito com o cidadão mineiro muito obrigado obrigado deputado está encerrada a discussão e os requerimentos vai ler agora calma calma Rodrigo só tem 200 requerimentos o sargento quando dor com promoção fica ó presidente nós temos um requerimento de diligência aí tá na mão mas tem que ser antes de encerrar a discussão regimentalmente falando o excelente se quiser quer que eu leia não deputado João Magalhães a discussão já foi encerrada não não vossa excelência não pode atropelar o requerimento já estava na mão de vossa excelência já estava apresentado antes aqui ó regimento fala já estava apresentado antes isso mesmo dito por não dito presidência vai colocar em votação requerimento requerimento de autoria deputado sargento Rodrigues e João Leite e deputado João Leite os deputados que subscrevem requer a vossa excelência votação nominal para requerimento que solicita que o PL 4996 2018 seja baixado em diligência a Codemig em votação requerimento para encaminhar para encaminhar tem vossa excelência a palavra por 10 minutos muito obrigado senhor presidente interessante que eu abro uma uma notícia aqui que a arrecadação estadual deputado Rodrigues olha esse número aqui a arrecadação estadual avançou 6,974 bilhões vou repetir o número 6 bilhões são 7 bilhões a arrecadação avançou a arrecadação estadual avançou a arrecadação estadual avançou deputado João Leite 7 bilhões cresceu o ano passado 2017 é de comparação o ano passado cadê esse dinheiro cadê esse dinheiro e o déficit de 9 continua deputado João Leite é o montante é 9,6% superior registrado um ano antes é algo assim impressionante esse governo tem uma guela de um tamanho onde está indo esse dinheiro eu queria saber sinceramente eu queria saber onde é que o PT está enfiando esse dinheiro aumentou 7 bilhões a arrecadação onde está esse dinheiro não há dinheiro que dê conta de pagar os gastos desse governo são gastos deputado Arantes a gente não sabe onde é que eles estão gastando tanto dinheiro e eles tanta dificuldade de informar falar a vida inteira em transparência eu nunca vi um governo tão sem transparência quanto esse para a gente conseguir uma informação desse governo é um é assim um sofrimento terrível a gente quer saber agora por exemplo deputado Patrus quantos servidores tem na MGS a gente não consegue a gente sabe que eles recebem até o dia 2 do mês na MGS não atrasa e tem lá na MGS também os cargos de recrutamento amplo a companheirada está pendurada na MGS nós estamos tentando informação e a gente não consegue é um negócio impressionante ainda bem que tem o PMDB e os independentes para segurar esse governo para dar força para esse governo para ele continuar parabéns hein aos independentes ao PMDB que segura esse governo um governo sem transparência estou aí já há um mês tentando informação da MGS e eles não liberam informação ah eu vi tanto deputado do PT lutar por transparência transparência já tenta uma uma informação desse governo tenta tenta conseguir uma informação desse governo é impossível eu vi que o deputado Rodrigues quer saber quantas vezes que o governador viajou de avião aí a informação é que não pode por segurança do governador não quero saber as viagens que ele já fez não não pode saber porque é pela segurança dele não pode saber a viagem que ele fez gente esse governo é um escândalo esse governo é um escândalo agora o que mais me impressiona é o apoio que esse governo tem nessa casa o que que está acontecendo gente o governo sem transparência não informa nada o governo que aumenta arrecadação em 7 bilhões claro que é com arrecadação de impostos é o imposto mais caro de combustível de todo o Brasil o governo do PT cobra o imposto mais caro de todo o Brasil eu tive que ir em São Paulo algumas vezes ficava impressionado com o preço do combustível quando se atravessava a divisa de Minas Gerais você chegava ali em extrema para atravessar ali para para a pragança paulista primeiro posto de gasolina você já assustava com o preço da gasolina e o preço do etanol é impressionante a diferença então no caso aranha deve se beneficiar porque está ali na beirada perto de Ribeirão Preto ele só deve atravessar para abastecer mais baratinho é uma vergonha o imposto que é cobrado e esse governo esse governo do PT esse governo sem transparência quer que essa casa autorize a venda da maior empresa que nós temos do maior lucro que nós temos que Antônio Carlos Arantes falou aqui do metal mais nobre o mineral mais nobre que nós temos terras raras aquilo que é utilizado nas estruturas tecnológicas mais modernas é o nióbio e nós vamos entregar vamos entregar este este bem estratégico entregaremos para os chineses encontramos ontem Agostinho Patrus vossa excelência que foi secretário do nosso ex-governador Antônio Anastasia tivemos um encontro longo com Antônio Anastasia ontem ele nos deu uma aula sobre nióbio aula nos deu uma aula sobre a importância estratégica do nióbio aula e nós vamos entregar esse mineral estratégico para os chineses os chineses normalmente eu lembro quando nós teríamos olimpíada na China e os chineses vinham aqui vossa excelência conhece isso eles compravam até barragem de rejeito de minério ia montuando aquilo lá na China negócio impressionante agora eles vão montuar nióbio vão pegar esse produto estratégico nosso vão fazer uma montanha de nióbio na China e vão ficar donos desse mineral estratégico a aula que a Anastasia nos deu ontem da importância da utilização do nióbio foi algo impressionante João Magalhães nós estamos cometendo um crime de lesa pátria nós estamos lesando o povo de Minas Gerais nós não podemos permitir queria avisar não há entendimento não há possibilidade de arredarmos o pé de obstruirmos totalmente essa matéria nós vamos até as últimas consequências para impedir essa venda é direito nosso é direito da oposição falamos em nome do povo de Minas Gerais este é um processo que está lesando a pátria processo de lesa a pátria processo que lesa a população de Minas Gerais nós vamos para disputa nós não aceitamos entendimento já avisamos aos nossos líderes já avisei ao deputado Gustavo Correia já avisei ao deputado Gustavo Valadares sem chance de entendimento eu sou um dos vice-líderes vou concluir sou um dos vice-líderes não tem combinação nenhuma não tem entendimento nenhum nós não aceitamos entendimento para entregar o patrimônio de Minas Gerais para encaminhar senhor presidente só o deputado sargento pode encaminhar vossa excelência tem a palavra por dez minutos perfeitamente o deputado Arantes encaminha revezando com o deputado João Leite considerando que eu sou membro efetivo da comissão deputado Arantes mas vossa excelência acredito eu que estou à altura de falar em nome de vossa excelência dos demais colegas como se vê deputado Arantes eu tenho feito essa reflexão e eu falava aqui deputado João Leite de como o PT administra a coisa pública eu citei aqui o exemplo do teatro que acabaram de inaugurar em juiz de fora e eles gastaram sete milhões mas eu vou citar outro exemplo você que está nos assistindo pela TV Assembleia quando o Pimentel do PT assumiu o governo do Estado ele diz para toda a população que havia herdado a administração do governo tucano com a dívida de sete bilhões de reais sete bilhões de reais e o governo do PT Agostinho Patroso nós temos que tirar o chapéu para o PT uma coisa eles são competentes e isso eu reconheço publicamente eles tem quadros altamente qualificados é que eu não estou fazendo hipocrisia não não é ou melhor não estou fazendo ironia não isso não é ironia não eu estou falando a verdade é o que eu sei eles tem quadro altamente competentes pessoas na área de comunicação só que é para o mal deputado John Leite só que é para o mal esse é que é o problema é para o mal e aí sob a teoria de Joseph Gelbs e é o nosso jovem estudante de comunicação que eu também estudei teoria da comunicação no meu curso lá no UNI-BH vai lembrar que Joseph Gelbs foi o ministro propagandista de Hitler ou o ministro das comunicações de Hitler ele é que defendeu e criou essa teoria que repetir a mentira mil vezes ela vira verdade então a Alemanha perdia a guerra em algumas frentes de batalha e ele fazia jornalzinho e mandava distribuir e pulverizar aquilo tudo falando que estava ganhando a batalha para o inimigo do outro lado entender que ele estava ganhando o PT é altamente competente nessa área Rogério Correia Durval Ângelo Tadeuzinho Tadeu saudade do pai de Tadeu viu do deputado tão combativo Luiz Tadeu Leite ex-secretário de interior e justiça do governo Itamar Franco E saudade viu Agostinho Patrus pai mas é o pai o atual aqui não o atual aqui é petista não não é petista não é da base do PT tá bom PV da base é tá certo é do PV da base do PT pronto resolvido Agostinho Patrus é do PV da base do PT pronto resolvido agora não tem jeito de corrigir mais não então meu jovem o PT tem pessoas altamente qualificadas para repetir mentira mil vezes até da vida verdade aí juntou Rogério Corrêa Durval Ângelo Rogério Corrêa até espumava o canto da boca ah porque nós herdamos dos tucanos 7 bilhões de reais e quem via aquilo ia espaltar a imprensa que é o pior e foi pautando e foi pautando mas aí como que pautou votaram no orçamento 100 milhões e aí não salva ninguém meu jovem não salva ninguém e Tatiaia que eu não tenho esse negócio comigo não eu falo é rasgado Tatiaia CBN essas rádios tudo FM Estado de Minas O Tempo Hoje em Dia TV Globo Bandeirantes tudo tudo recebe verba de publicidade do governo tudo recebe e aí o governo pauta e aí repetiram essa historinha da carochinha dizendo bom 10 de 7 bilhões de vez em quando eles lembram porque agora está ficando vergonhoso o quarto ano de mandato o quarto ano de mandato vai continuar falando o deputado João Leite acabou de trazer aqui informações técnicas técnicas que o governo do PT cresceu a arrecadação 7 bilhões em 2017 e é óbvio e ia crescer mesmo deputado João Leite deputado João Leite ia crescer porque eles aquele decreto do governo Aécio que o Aécio em 180 produtos reduziu de 268 reduziu de 18 para 12 a líquida de CMS baixou um terço e Mietel chegou e revogou e aumentou um terço aliás aumentou metade né 50% bem lembrado aqui pelo deputado Agostinho Patrus Filho aumentou o ICMS de 268 produtos de 12 para 18% aí a senhora o senhor que está nos assistindo pela TV Assembleia aumentou o remédio aumentou o material escolar o material de construção meu jovem a diferença que faz da casa construída no Mangabeiras para a cabana do pai Tomás viu a diferença está no terreno lembrado aqui pelo Agostinho porque o saco de cimento o valor é o mesmo o pobre paga o mesmo valor do saco de cimento o PT foi lá e aumentou de 12 para 18% aquela internet que a sua geração adora eles subirem muito o ICMS geração de vocês é conectada geração conectada tem uns que dormem até com o celular assim na mão com a mãozinha no outro dia amanhã até assim segurando assim eu já vi em casa assim um dia eu peguei minha filha dormindo assim eu falo porque minha filha tem 22 anos então peguei ela com a mãozinha assim a João Leite telefone cai do lado assim ela com a mãozinha assim eles aumentaram a internet aumentaram o valor então a geração do Estado Minas Gerais que só foi hoje para pagar as contas de celulares porque a internet está ali eles aumentaram assustadoramente eu tenho um vídeo aqui deputado João Leite o tanto que é mentiroso e cara de pau esse governo tanto mentiroso deputado João Leite já trouxe aqui que só a arrecadação do ano passado do ano passado eles arrecadaram sete bilhões sete bilhões no ano passado e a dívida deles não fecha nunca igual praga de gafanhoto igual praga de gafanhoto eu estou sem o vídeo aqui mas o mais importante é que a gente consegue ele rapidamente vou pedir o meu assessor Juarez Gomes para pedir ao Helder para mandar o vídeo aqui para eu esqueci que não está aqui também não pedir para mandar o vídeo do Pimentel falando que ia baixar o ICMS da energia elétrica durante a campanha ele aumentou de 18 para 25% sete pontos percentuais mais de um terço 18 um terço 6% ele aumentou mais de um terço e ele falar no programa de debate da Rede Globo de televisão e o vídeo mostra isso que a energia elétrica de Minas Gerais é a mais cara do país que isso estava espantando daqui as empresas o comércio prejudicava a prestação de serviço a indústria estava espantando os empregos a renda e o tributo aí ele chega e manda o projeto de lei e aumenta a alíquota de ICMS de 18 para 27% 25% perdoe então não tem uma área gente eles aumentaram os impostos da gasolina e do álcool está aqui várias excelências que votaram o projeto tem uma relação correndo inclusive o pessoal da MIRT viu entra no site da MIRT que é a Associação Mineira de Rádio e Televisão se eu não estou equivocado os colegas da área de comunicação me corrijam publicaram está no site da MIRT e sabe por que que publicou meu jovem porque esse deputado aqui persistiu quatro mandatos até aprovar a emenda constitucional obviamente que eu não aprovei com o meu voto sozinho né aprovei com o colegiado dos parlamentares em julho de 2013 nós aprovamos a emenda constitucional 91 mas foi nesse governo não os senhores não aprovavam não mas o Agostinho Patrúzio estava aqui o deputado André Quintão estava votaram a favor a César o que é de César votamos a emenda constitucional 91 depois o senhor anota aí essa emenda determinou que todos toda e qualquer votação dentro do parlamento seria nominal fim do voto secarão por isso que a NIRT publicou porque lá sabe a relação de todos os deputados que votaram pelo aumento da líquida de CMS do álcool da gasolina e do IPVA gente ele subiu os impostos quebrou o Estado gastou de forma atabalhoada e responsável e agora quer vender a codemiga a presa de banana então quando a gente fala aqui não é porque é só porque é deputado da oposição não é porque a gente está vendo a radiografia do governo e o que eu e o deputado de Oles estão falando aqui não tem como contestar não há quatro anos sem a reposição da perda inflacionária do servidor do executivo dois anos e dois meses de parcelamento isso é governo pode chamar de gestão governo do PT o partido dos trabalhadores que um dia defendeu o bandeira defendeu lá na década de 80 até que defenderam depois estão massacrando os trabalhadores muito cuidado senhores e senhoras servidores da assembleia efetivo comissionado contratados se o PT ficar mais quatro anos esquece vocês vão receber em três parcelas se receber porque ele vai atrasar o repasse de do décimos para o legislativo para o judiciário para o ministério público para o tribunal de fase de contas que não fiscaliza ninguém é conversa fiada é tribunal de fase de conta né porque as contas do PT estão aí escancarada de absurdo e eles não fiscalizam essa é a realidade e eu alerta aqui nossa Sandra consultora os demais consultores aqui deputado de um leite se ficar aqui a Sandra já vai ficar mais esperta que os anos fala assim o que nesse cenário que o deputado está traçando eu vou é vazar na braquiara cair na capoeira para atrasar pelo menos comigo aposentada pelo menos eu não passo raiva é o alerta se o PT continuar mais quatro anos no poder a praga vai destruir todo esse estado de Minas Gerais destruir as políticas públicas destruir o serviço público e arrebentar com os servidores públicos obrigado deputado em votação requerimento para votação nominal do requerimento que solicita que o PL 499-2008 seja baixado em diligência a Codemic em votação já encaminhou deputado em votação os senhores deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontra declaração documento foi rejeitado com voto contrário do deputado voto favorável do deputado João Leite e do deputado sargento Rodrigues declaração de voto para declaração de voto considero a palavra vossa excelência por cinco minutos senhor presidente senhores deputados perdemos mais uma oportunidade de consertar o equívoco que esse governo e a assembleia legislativa estão cometendo vou repetir aqui o que eu tenho dito exaustivamente e mais do que repetir porque hoje se transformou num documento oficial já que o deputado sargento Rodrigues entrou como ação popular em relação a essa questão a solicitação feita de explicações pela Codemig era importante até para que fosse corrigido o rumo dessas coisas mas pelo que nós estamos sentindo a base não tem interesse a base não tem interesse de corrigir esse equívoco então nós estamos aqui na verdade sem nenhuma possibilidade de ter qualquer avanço primeiro porque nossa obstrução continuará nós estamos muito dispostos tanto eu quanto o deputado sargento Rodrigues moramos em Belo Horizonte temos tempo nos dedicamos 100% dedicação exclusiva ao mandato 100% e estamos convencidos de que estamos fazendo uma obstrução em favor da população de Minas Gerais porque nesse momento o PT se juntou a pessoas que estão no poder executivo e que nem pertencem ao PT mas conseguiram botar na cabeça do PT que ele deve vender um produto um mineral estratégico que pertence à população de Minas Gerais eu sei que o deputado sargento Rodrigues também eu estou totalmente convencido da justeza da minha ação não recuarei nem um milímetro da minha posição de obstrução e de exaustivamente mostrar para a população de Minas Gerais que nesse momento ela está sendo seriamente prejudicada para além da população adulta de Minas Gerais a nossa população do futuro Antônio do Rosário esse menino e outros que estão sofrendo nesse momento com essa decisão equivocada do governo do PT de vender um bem estratégico que pertence à população de Minas Gerais quero agradecer os apoios que eu tenho recebido apoios da população via whatsapp via facebook twitter instagram quero agradecer muito porque essa manifestação nos anima a a insatisfação que a população nos mostra também nos anima muitos se manifestando dizendo que gostariam de estar aqui mas não podem porque estão trabalhando e esperam de nós que os representamos que não permitam esse descalabro que o governo do PT pretende quero agradecer àqueles que me escrevem inclusive dando dados dos gastos do PT no exterior como que o governo do PT o governo federal e o governador atual fazia parte daquele governo fez investimentos fora do Brasil e com o Brasil precisando de investimentos como o Porto de Mariel citam muito também as linhas do metrô de Caracas a perda que o Brasil teve de uma refinaria da Petrobras para a Bolívia então eu quero agradecer as pessoas a manifestação via rede social nos anima a continuar quero agradecer abrir aqui agora na rede social o Facebook as manifestações das pessoas pelo meu pronunciamento hoje à tarde mas nós não vamos parar não eu e o deputado sargento Rodrigues estamos animados com a manifestação que vocês estão fazendo e estamos também seguros de que não permitiremos essa venda nós estamos muito animados com a manifestação popular contra a venda do Nióbio contra a venda da Codemig e nós vamos continuar nós recebemos também algumas manifestações e elas não nos preocupam essas manifestações daqueles que antes se falassem venda de ações eles falavam entreguistas não sei o que e agora estão escrevendo o que vocês querem que a gente venda que a gente permita a venda não permitiremos nós vamos resistir repito já disse para os nossos líderes não há entendimento não há acordo com o PT nós não permitiremos a venda da Codemig a venda do Nióbio nós vamos as últimas consequências para além da iniciativa competente do deputado Sargento Rodrigues muito bem orientado por especialistas deputado Sargento Rodrigues se cercou ele já é um especialista mas se cercou de especialistas que mostraram para ele que a ação popular não tem dúvida da vitória do deputado Sargento Rodrigues da população de Minas Gerais nessa ação popular a iniciativa está totalmente equivocada ela é de nulo está anulada essa iniciativa do PT dessa venda com a criação de empresas sem autorização legislativa será todo esse processo anulado e para além disso já alertamos os nossos líderes que não há acordo em momento algum faremos acordo que o PT e seus apoiadores busquem o PT e seus apoiadores busquem a aprovação mas com obstrução permanente da nossa parte não capitularei não aceito essa venda deputado concluir gentileza pois não excelência concluirei não aceitaremos essa venda codemig estaremos firmes aqui contra esse descalabro que o governo do PT quer fazer contra a população de Minas Gerais suspenda a sessão por um minuto antes porém antes porém requerimento do excelentíssimo senhor deputado sargento Rodrigues Felipe Etiei João Leite que solicita o adiamento de votação do PL 4.996 2018 para encaminhamento conceda a palavra ao deputado sargento Rodrigues para encaminhar presidente eu havia dito aqui que esse governo é um governo maléfico é um governo que aumentou os impostos de forma assustadoramente para o cidadão arrecadou muito e não cumpriu nada que ele fez deputado João Leite o vídeo está aqui do Fernando Pimentel do PT durante a campanha dele olha aqui obviamente o telespectador não vai ter acesso ao vídeo mas vai ter acesso ao áudio olha o áudio energia elétrica é um problema grave em Minas Gerais as contas de energia na média aqui são as mais altas do país isso tem a ver com o ICMS que se paga na conta de energia elétrica paga-se aqui a alíquota de 30% de ICMS na energia elétrica fornecida pela CEMIG consumida pelos mineiros inclusive na energia industrial que é um pouco mais barata a alíquota de ICMS mas ainda é a tarifa média industrial mais alta do Brasil nós estamos assistindo as fábricas e as empresas saírem de Minas em grande medida também por causa do custo da energia elétrica isso tem que ser revisto sem causar prejuízo a CEMIG que hoje é uma empresa de capital aberto tem seus acionistas nós temos que respeitar as regras do mercado das sociedades anônimas mas nós vamos reduzir o ICMS sobre a energia elétrica no Rio é 18% aqui é 30% não tem justificativa cobrar um imposto tão alto e com isso espantar daqui e tirar daqui empresas que poderiam estar gerando renda e emprego em Minas Gerais isso é para vocês terem a noção e o telespectador que está nos assistindo pela TV Assembleia essas imagens é de um vídeo de Fernando Pimentel durante um debate na Rede Globo de televisão durante a campanha ele fala no Rio de Janeiro é 18% a alíquota de ICMS aqui é 30% e chegou e aumentou em mais de 30% isso é para o cidadão que está aqui os que estão aqui os que estão nos acompanhando pela TV Assembleia vê o tanto que esse povo do PT é mentiroso o tanto que esse governo é irresponsável para administrar o dinheiro que é seu você que é empresário comerciante você que é prestador de serviço você que é pontorista de táxi a senhora que é dona de casa que vai no sacolão que compra que vai no açoque então ela aumentou da indústria do comércio e do serviço a senhora vai no salão de beleza é serviço a pessoa que vai lá instalar a sua internet sua TV a cabo serviço a mulher que vai lá no salão fazer a unha é serviço ela aumentou a energia em mais de 30% depois de dizer no debate que a energia elétrica nossa é a mais cara do Brasil no Rio é 18 aqui é 30 ele passou uma 40 você joga mais de um terço do valor da liga do ICMS isso é para vocês entenderem o que é o governo do PT em Minas Gerais isso é para vocês entenderem a veracidade da nossa fala se esse povo do PT se esse povo do PT ficar mais 4 anos no estado gente vai destruir tudo não vai ficar nada não vai ficar pedra sob pedra porque aí ele sucateou toda a administração pública não vai ter viatura para fazer policiamento não vai ter equipamento da polícia não vai ter ambulância hospital não vai ter equipamentos médicos não vai ter material didático não vai ter merenda escolar os salários já estão parcelados há dois anos e dois meses e eu lembro da primeira reunião que eu fiz na sede da Aspra com o sindicato 13 de janeiro de 2016 e tinha que ser 13 olha o número tinha que ser 13 13 de janeiro eu estava retornando de férias tive que encurtar minhas férias porque ele anunciou o parcelamento até hoje até hoje aí ele vem e aumentou a energia elétrica o álcool a gasolina IPVA a internet o imposto do ICMS do remédio do remédio do material escolar do material de construção aumentou assustadoramente ele disse aqui no debate que era um absurdo que ia espantar daqui e espantou óbvio né lógico que o cara foi para outro estado como é que um grande empresário investe no lugar onde o álcool é caro a gasolina é cara e isso impacta muito no empresariado o IPVA é caro e a energia elétrica é cara é lógico que ele vai para outro estado gente quem perdeu foram os mineiros isso é a administração do PT em Minas Gerais e agora senhor e a senhora que está nos assistindo pela TV Assembleia nós estamos aqui obstruindo para o PT não vender o nióbio que é extraído pela Codemig uma empresa pública mineira que rende aos cofres do estado que faz investimentos no estado Minas Gerais que rende anualmente 600 milhões de reais eles querem vender entregar isso aqui a presa de banana para ser adiantado 3, 4 ou 5 bilhões para Pimentel fazer politicagem este ano para comprar ambulância distribuir para os prefeitos uma ponte um posto de saúde uma massa asfáltica é para isso que eles querem o dinheiro e nós da oposição estamos aqui resistindo o que eu mostrei aqui é a realidade do PT é a realidade da administração do PT praga de gafanhoto onde passa a sair destruindo tudo essa é a realidade eu fiz questão de trazer esse vídeo e na próxima reunião na terça-feira para o nosso jovem ali estagiário eu vou passar o vídeo da segurança pública você vai ver as promessas que ele fez a segurança pública você vai cair você fica sentado e arruma uma cadeira boa aí costa na parede prometeu contratar 12 mil policiais civis e militares não contratou 4 prometeu arrumar a viatura com tablet e GPS as viaturas estão caindo os pedaços falta colete colete vencido dos policiais civis e militares munição vencida viaturas caem nos pedaços e o efetivo minguado a ponto de levar a ponto do comandante geral da polícia militar num gesto de absoluta irresponsabilidade com a sua tropa escalar um policial sozinho no destacamento policiamento unitário como está sendo feito aqui em Belo Horizonte covardia com os policiais militares e Minas Gerais covardia a que preço o senhor comandante para defender o governo do PT e a instituição que o senhor deveria honrar que todo o sonho o sonho de todo e qualquer oficial é galgar o cargo de coronel e ser comandante geral da polícia militar e o senhor arrebentando com a tropa do senhor para defender as cores do partido o senhor é um vendilhão comandante expondo o soldado o cabo sargento a risco de vida para dizer para a população que está tudo tranquilo fazendo operação fictícia para contar números e isso é o governo do PT não tem área do serviço público que eles não destruíram não existe agora as promessas foram muito mas o que fizeram foi o contrário vocês vão ver o vídeo só que o vídeo como eu não poderia que não teria tempo de passar isso aqui eu vou pedir a minha assessoria que já prepara o vídeo que desça com o pendrive e vou pedir o presidente da comissão para passar o vídeo um vídeo de 4 minutos para passar o vídeo aí vocês vão ver o que o Pimentel prometeu ele começa com a palavra o seguinte 4 de setembro mais um policial civil morto lá na Praça da Liberdade aproveitando o velório e da morte explorando as imagens da morte de um policial civil aí prometeu muitos refundos e ele fala que vai qualificar que ele vai equipar remunerar ele fala tudo isso no vídeo gente esse Pimentel é mentiroso irresponsável com o trato da coisa pública e incompetente para administrar as finanças do Estado de Minas Gerais e se tiver outro deputado que venha contestar esse vídeo aqui falando da Semig e falar que foi o contrário eu renuncio o mandato segunda-feira se vier outro deputado aqui e dizer que ele fez o contrário na Segurança Pública eu renuncio o mandato na segunda-feira porque eu tenho os dados do CIAF na minha mão a nossa competente doutora Luísa Barreto nos traz mês a mês ano a ano o fechamento do orçamento o que foi empenhado e o que foi efetivamente executado caiu bruscamente o dinheiro empregado na rubrica investimento e custeio da Polícia Civil da Polícia Militar do Bombeiro do Sistema Prisional e Sosso Educativo gente é terra arrasada Pimentel acabou com o nosso Estado e a goela dele é desse tamanho gente a garganta é desse tamanho é tão grande que ele guardou 12 milhões de dinheiro de propino no Aquitinete em Brasília João Leite você vai satisfeito obrigado obrigado o Rodrigo já falou sozinho falou dez falou onze em votação requerimento para adiamento da votação do PL 4.996 2018 os senhores deputados que aprovam a análise como se encontra aprovado eu votei com você a requerimento é seu eu também eu também votei cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos antes porém convoca a reunião extraordinária para a próxima terça-feira às 10 horas e às 14 às 10 e 30 às 14 e 30 para para a votação do PL 4.996 2018 está encerrado os trabalhos